Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, hoje é dia 21 de outubro, tudo bom? Já começamos, agora é mais ou menos 9 horas, 9 e 10, tá? Da manhã, pra quem tá meio perdido com o horário aí, porque foi muito engraçado mesmo, né? Meia-noite mudou como se fosse horário de verão, todo mundo ficou perdido, mas o governo já tinha avisado, né? Que o horário era outro, então estranhamos, mas estamos aqui, firme e forte. Então, vamos atualizando, deixa eu ver que hora que é. Tá, 9 e 9, tá, gente? Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda, tudo bem? Também ficaram perdidos com o horário de verão, que não é nada, tudo bagunça? Espero que não, né? Que a gente assusta, é estranho, né? Ainda mais pra quem vai dormir mais cedo, né? Um dia anterior. Viu, gente? Chega de lenga-lenga, estou aqui pra gente fazer uma fofucha, tá? Muita gente pediu fofucha e aí eu resolvi fazer uma, principalmente pras pessoas que estão começando. Isabel de Gravataí, bom dia, minha linda! Sorriso no rosto, sempre! Vamos ver se hoje não teremos problemas, né? Com a nossa internet, que eu consiga fazer direitinho até o fim, uma só. Vou mostrar pra vocês como ficou a nossa bonequinha, tá vendo? É aquela da imagem. Na verdade, a minha intenção era mostrar pra vocês como fazer, né? Tipo, pegar a imagem e ir montando, mas não tem muito segredo, então já fiz a bonequinha pra gente fazer juntas. Bom dia, vamos ver se consigo assistir, pois estou com os dados móveis. Nem fale, né, Aline? Ai, terrível, sem Wi-Fi. Eu tava assim a semana passada, acho que foi esse o problema. Mas, né, vamos tentar. Qualquer coisa fica gravado aí, tá bom? Seja bem-vinda, tamo junto, vamos começar. Karen Jerusa, bom dia também. Quem mais? Vamos lá, Ana Paula, Aline, Karen, Liliana, bom dia. Bom dia, Isabel. Você gostou, Karen? Que legal. Então, enquanto tá começando aí, o povo tá chegando, eu vou sombreando, então, tá? Pra não atrasar muito, se não for fuxa, vocês sabem como é, demora um pouco mais. Ainda mais que eu tô fazendo a aula exatamente pra quem tá iniciando, né? Quem tá começando? Então, eu vou fazer com mais delicadeza, mais devagarzinha, pra todo mundo fazer comigo. Tanto que eu já coloquei a lista de materiais ontem e hoje já coloquei os moldes aí, ok? Antes de começar a sombrear, vou mostrar pra vocês algumas das facas que são meio coringas que eu uso nas fofuchas, tá? Fivela sempre tá por aqui. Vocês acharam que eu não ia fazer, mas aqui, ó, tem o detalhezinho do chapéu. Podia ser na frente, podia ser atrás. Como na imagem não tinha na frente, coloquei atrás. Bom dia, Angela! Seja bem-vinda! A faca de corpinho de fofucha, tá? Pra quem tá iniciando, a gente sempre usou muito desse modelo e eu continuo usando, dependendo da fofucha. Então, essa peça que a gente vai usar é daqui mesmo, olha só. Temos tudo no site pra venda, tá, gente? Aqui, faca pra fazer as pernas, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui é uma de coruja, porque ela não tem nenhum centímetro, nenhum e meio. Ela é 1.2. Feita especialmente pro olho da coruja minha. E aí, eu usei pra fazer as chiquinhas dela. Por que eu fiz as chiquinhas assim no círculo? Porque eu não tenho pompom e eu queria pôr pompom. Então, eu resolvi usar essas bolinhas. E ficou show de bola, ficou super parecido, gostei bastante. O que mais? Bracinho, gente. Olha, tá vendo? Bracinho pra ficar gordinho, sim, tem que ser de enrolar. Então, nessa boneca, eu usei esse aqui. O que mais? Círculos, tá? Esse daqui é um círculo de 13, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem alguma régua fácil. Eu devia ter deixado facinho, mas não tá tão fácil assim. A hora que eu levantar, eu pego. Então, círculo pra fazer a saia dela. Na verdade, vai ser a saia parte rosa, ó, tá vendo? A parte preta, que vai ser o chapéu e a parte rosa da saia, que é a parte de baixo. A parte menor é mais ou menos, ó, meio centímetro menos, tá vendo? Então, as facas, gente, por mais que a gente, nem use tanto, a hora que tem, que precisa, elas são as chaves, são coringa pra gente fazer as peças todas, tá? Então, já mostrei as facas todas, tem uma loja pra venda. Acho que tá faltando a de lacinho aqui. Ah, tá na máquina. Então, belezinha. Então, tá mostrado, já tiro fora de perto. Aqui o lacinho que eu tinha cortado, olha o tamanhinho. É, na máquina também, tá? Só não sei se tá aqui as duas ou se eu já fiz bagunça. Não, tá aqui. O que mais que eu precisava falar? Ah, tá. Ontem, a hora que eu coloquei os moldes, não, coloquei a lista de material, o pessoal tudo, meu Deus, eu não tenho listrado. Bom, gente, não tá preparado, né? Eu gosto de ter muitas cores no meu estoque, porque sempre que precisa alguma coisa, eu falo, não, eu tenho, posso fazer, tá? Mas não é todo mundo assim. Então, o que a gente faz quando não tem listrado? Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o listrado, tá? Que eu ia usar pra perna. Quando a gente não tem listrado, o que que a gente faz? A gente usa o que tem. O importante é não deixar de fazer, tá, gente? Então, aqui, o que que eu fiz pra ajudar vocês, pra fazer com vocês? Tá. Eu posso pegar e cortar no amarelo, tá? E pintar as tirinhas com tinta, com estêncil. Daí, eu pensei, mas eu vou ensinar elas usando estêncil, mas o estêncil ainda é mais difícil encontrar do que o EVA listrado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar tira de EVA, porque daí todo mundo tem, não tem erro, tá, gente? Então, a minha aqui, eu fiz no listrado, bonitinho. Não modelei o bumbum dela com o listrado, porque a gente sabe que a hora que a gente puxa, ele desfaz, né? Então, não fiz a bundinha dela no listrado, ó. Eu fiz dela amarelinha com um. Então, eu vou fazer isso com vocês, e só que, ao invés de usar o listrado, nós vamos pintar. Ou nós vamos passar a tira de EVA, ok? Que mais que falaram que não poderiam fazer porque não tinha? O rosa, né? O rosa fúxia. Se eu não tenho fúxia, esse daqui é o rosa escuro, tá, gente? Esse daqui é da tampa azul, porque na época não tinha a tampa verde, acho que até tá vencendo já essa tinta. Mas quando a gente não tem, a gente se vira. A gente usa giz, a gente usa o que tiver, tá? O importante é fazer. Ou não sombreia, pronto. É que fica mais bonito. Gente, todo o detalhe que foi feito aqui, ficou muito mais bonito porque tem a sombra seca, porque tem a iluminação, tá? Porque tem a tintura, ok? Mas não é questão que vocês não possam estar fazendo e quando vocês encontrarem a tinta, vocês passarem por cima, tá? Até porque é uma peça que vocês vão ficar aí guardadas no coração até achar uma cliente pra comprar. Um cliente pra comprar, não é? Não é uma coisa sob encomenda. Então, eu acho que as explicações que eu tinha pra dar é isso. Agora nós vamos sombrear, tá? É... Ou não também, não. Vamos sombrear depois de pronto. Assim vocês podem ter ideia. Quem não tem tinta, pode fazer depois, ok? Vamos lá, vamos ver quem tá aqui chegando, que eu já vou começar a fazer. Gente, os moldes já estão aí na página. Por favor, já tirem tudo pra fazerem comigo, se vocês quiserem, tá? Porque a aula, como eu falei, vai ser pra pessoas que estão começando. Então, todo o andamento das fofuxas vai ser pra quem não tem experiência nenhuma e vai começar hoje a fazer uma fofuxa, ok? Então, vamos lá. Quem que eu tenho que cumprimentar? Vamos ver, a Karen gostou. Sandra Helena, bom dia, eu sou de Bebedouro. Bom dia, seja bem-vinda. A Lini gostou da bruxinha, que legal. A Ângela também tá aqui, bom dia. Anete Carvalho, bom dia. Cris Lima, bom dia. Oriana, bom dia. Gostou da bruxinha, que legal. Ana Paula tá aqui, bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda. A Lini, o Face tá me derrubando. Espero que eu não. Porque a semana passada eu tive um treco. Bom dia, Tânia. Bom dia, Gi. Viviane, bom dia. Seja bem-vinda. Alucinei. Chegou atrasada? Não, mulher. Nós começamos agora. Eu só tô dando umas explicações, mostrando o que tem, o que não tem, o que precisa. As facas de corte, tá? Elivânia, bom dia. Eva Gomes, bom dia. Marília, bom dia. Dayara, bom dia. Camila, bom dia, querida. Você tá aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Essa aula é pra quem tá começando, como você, Camila. Espero que vocês gostem, que você consiga fazer com a gente. Não se preocupe com os materiais. Adapte aí, que a gente vai fazer junto. Não tem amarelo listrado, mas tem colorido. Vamos fazer. Importante é não deixar a peça sem tá fazendo, né? Porque é muito legal. E estando aqui comigo ao vivo, você pode perguntar a dúvida que você tiver. Marta, Cristina. Bom dia. Gostou da bruxinha? Vamos fazer junto, então. Luciane, Lusandra, bom dia. Abraço. Leilane, bom dia. Edna Souto, bom dia. Ah, tá. Uma chamou a outra. Que legal. Osmarina, bom dia. De Manaus, que bacana. Primeira vez. Seja bem-vinda. Vanessa Campos, Solange Longas. Vanessa Campos. Ângela. Ó, eles também estão conversando. Bom dia, Dona Maria. Isso mesmo. Uma chama a outra. Sandra, Kelly. Bom dia. De Mauá. Osmarina. Primeira vez. De Manaus. Que legal. Que Deus abençoe e proteja. Hoje e sempre, querida. Obrigada, Marília. Seja bem-vinda. Adriana, Márcia. Não é a sua bruxa, Márcia. A sua bruxa vai ser um pouquinho mais feia. Só se você quiser ela. Porque a bruxa que a gente vai fazer pra você, ela é diferente. Na verdade, eu tenho duas bruxas pra fazer essa semana. Uma bem horrorosa, da Branca de Neve. E a sua, que é do Jó e Maria, que não é tão feia, assim. Aproveitar e fazer tudo agora. Mas é você que sabe. Se você gostou e quiser ela, vambora. Vamos lá. Maria Ângeles. Bom dia. Adina Souto. Juliana. Anjo de Sá. Márcia. Sandra Doca. Obrigada. Adriana do Equador. Adriana. Bom dia. Mali. Bom dia. Jane Clay. Pernambuco. Bom dia. Primeira vez. Que legal, gente. Obrigada. Viu? Curtam, compartilhem, comentem. Que sempre tem gente nova. Eu fico muito feliz. Vamos lá. Dagmar da Praia Grande. Viviane Cavalcante. Bom dia. Que bruxinha linda. Obrigada. Gente, eu acho que eu falei oi pra todo mundo. Tá? Então, nós vamos começar. Então, pessoal que tá começando, vamos fazer. E quem já tá craque em fazer bruxa, ou fazer qualquer fofuxo, vamos lá que é gostosa. É facinho de fazer e muito gostosa. Mesmo. Tá, gente? Vocês não vão se arrepender de tá fazendo aqui com a gente. Josiane Alves, de Tuporanga. Bom dia. Gente, eu vou mudar a câmera, tá? Já separem aí as bolas de isopor. Eu vou precisar, pra fazer fofuxa comum, ó, três bolas de 40. Por que três bolas de 40? Porque duas vai ser pros pés e uma vai ser pro corpo. Josélia, bom dia. Cláudia, bom dia, da Colômbia. Que legal. Gente, duas bolas de 35 pros pés também. Ok? Laininha, bom dia. Gente, separou a bola. 75 pra cabeça. Maria Neves, eu não vi você. Oi, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vou mudar, então, a câmera. Já vou tirar essas bolas daqui. E vamos começar. Bom dia, Cláudia. Vamos lá. Você tem algum vídeo de Fufuxo Menino? Tenho, sim. Lá no YouTube tem. Você pode entrar. Vai ter chaves. Vai ter uns pares de bonecos que eu deixei livre lá grátis, tá? E tem também os cursos particulares. Se vocês quiserem comprar, só entrar no meu sistema também. Ou perguntar pra mim diretamente o que vocês querem, tá bom? Então, vamos mudar a câmera. Pra quem tá chegando agora, deixa eu colocar a bruxinha assim, pra pessoa ver o que é que a gente vai aprender, né? Aí, assim. Pronto. E aí, vou me ajeitando aqui. Vamos ver se não pega muita luz. Né? Vai ficar muito em cima. Vamos se ajeitar. Eu acho que ficou bom. Sil, bom dia. Bom dia, Daiane de Camasari, na Bahia. Maria Neves, Kelly. Bom dia. Então, gente, aqui. Vamos começando, então. O que que eu quero fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro os pezinhos, pra ir adiantando, tá? Eu vou colocar a prancha e cola quente pra esquentar. E bora lá. Já separem a lixa e vamos fazer junto. Gente, pra quem tá começando, nunca fez fofucha, bolinha de 35, corta uma tampinha dela. Assim, olha só. Tá vendo? Tati, seja bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe. Gente, bolinha de 35. Nós vamos cortar as duas da mesma forma. Olha só. Aí, cortou. Igual. Sim, Daiane, você que tá chegando agora, você não olhou minha página, ainda tá lá. É a primeira anotação lá. Você entra na página, é www.facebook.com.br angelmix.eva ou entra aí nesse link que tá em cima, quando foi compartilhado. Aí, você também vai conseguir encontrar, tá? É a primeira publicação, ok? Gente, bolinha de 35, cortada. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda. Bolinha de 40, vamos cortar também. Da mesma forma, gente. Porque a gente quer encaixar essa aqui, uma na outra, ok? Pessoal que tá começando agora, se não encontrar bolinha de 40 na sua cidade, a gente vende na lojinha, tá bom? Não tô recordando o preço agora, se é 13, se é 14, mas tem o pacote lá pra vocês comprarem, se vocês não encontrarem na cidade de vocês. Beleza? Tati, bom dia! Mariane, Kate, bom dia! Vamos começando! Lá, ó, gente. Bolinha de 35, cortada. Bolinha de 40, cortada. Uma do lado da outra, pra vocês que estão começando, não confundir. Agora, colando a bola de 35 na bola de 40. Só isso, gente. De novo. Aqui. Pronto. Nós temos dois pés prontos? Não, quase prontos. O que a gente precisa aqui? Precisa esperar esfriar a cola, pra gente poder tá lixando e coatando, tá? Enquanto isso, separo a lixa, porque, às vezes, a gente se perde no meio da bagunça. Isso é fato. A lixa, pra quem perguntar, pode ser até a lixa de unha, gente. Pode ser a 100, a 120, não tem problema. Essa aqui, um pouco mais grossa, peguei 120. Não, essa é 100, tá? Mas, pode ser qualquer um. Gente, a gente vai cortar uma tampinha. Isso é meio a olho, tá? Mas, é uma tampinha, pra que a gente possa fazer a base dos pés e eles poderem ficar de pé. Ok? Luciene, rapaz, seja bem-vinda. Novamente, ó. Quando é assim, a gente vê a parte que tá mais sobrando. E corta, tá? Estilete bem amulado é sempre importante. E agora, a gente compara. Por que que tem que cortar sempre as duas juntas? Porque, assim, a gente consegue comparar e ver se a gente cortou mais ou menos aqui. E conserta, se puder ou se precisar. Ok? Então, nós vamos lixar essas imperfeições. Pronto. Pronto. Primeiro tá lixado. Vamos pro segundo. Gente, a aula vai demorar, porque é uma fofucha. Então, vão se preparando aí. Já põe o salgadinho aí do lado. Porque a aula demora. Mas sintam-se como se vocês estivessem aqui no meu ateliê, aprendendo numa aula presencial comigo. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se eu não conseguir ver aqui ao vivo, eu respondo depois. Mas, é mais provável que eu veja do que eu não vejo. Tá bom. Tá lixado. Tá tudo certo. Eu posso pegar uma base qualquer de EVA pra eu fazer de sola do sapato. Eu vou pegar a preta aqui. Ok? Pegando a colinha quente, eu vou passar a colinha quente aqui embaixo na sola do sapato. E vou encaixar carimbando mesmo aqui no EVA. Eu vou fazer isso nos dois. Ok? A Viviane nem tomou café ainda. Então, já pega aí alguma coisa e vai pondo aí do lado pra mastigar. Porque a aula vai demorar. Eu espero que não. Eu tentei escolher uma peça mais simples possível pra quem tá iniciando aprender. Mas, as explicações às vezes demoram, né? Às vezes surgem perguntas que a gente não tá esperando. Aí, eu tenho que achar, mostrar, ensinar. Né? Sola cortada. Agora, a gente já pode fazer a primeira modelagem. Vamos lá? Quem sabe fazer modelagem, já pode ir adiantando. Quem não sabe, vai fazer agora comigo. Vocês viram a imagem que a bruxinha, ela tem a meia amarela listrada. Certo? Então, nós vamos pegar EVA amarelo pra gente fazer o sapato dela. Tá? Quem tá iniciando, o legal é cortar um pedaço de EVA um pouco maior. Ó, eu pego o justo, que é meio a olho meu mesmo, tá? Mas, vocês podem cortar um espaço. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o justo. Mas, pra quem não tem muita experiência e prefere comprar um EVA de menos qualidade, o certo é cortar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, tipo, 10, 12. Né? 12, acho. Deixa eu pegar uma régua, que é mais fácil pra eu te passar a medida. Pronto. Peguei uma gigantona aqui. Tá, ó. Pra quem tá iniciando, gente, 12 centímetros por 12, tá? Pra quem não tá, quem já tá expert no assunto e gosta de usar EVA do bom, pode cortar com menos e gastar menos material, ok? Eu uso RDJ Brinquedos exatamente pela qualidade, pra eu ter menos riscos de rasgar o meu EVA. Então, ó. Então, ó. Cortando a mais, a gente não tem medo de modelar e não tem erro. Bom dia, Dê Freitas! Aí, do Guarujá! Então, ó. Esquenta. Aí, esquentou. Olha só. Quando o EVA é bom, olha isso. A gente consegue modelar facilmente com a quantidade certa, mas isso é porque eu também tenho experiência, tá? Olha só. Aí. Viviane, eu uso o EVA RDJ Brinquedos, porque a qualidade pra modelagem é muito boa. Olha. Tá? Mas aí, vocês podem comprar na internet mesmo, tá? Mas se vocês não encontrarem, quiserem fazer logo, vocês podem comprar no bairro de vocês, na cidade de vocês. Mas presta atenção na maca, pra não dar problema. Porque rasga muito fácil se vocês comprarem de maca que não é tão boa. Às vezes a gente vai falar, ah, mas eu quero comprar aquele baratinho. O baratinho sai caro. Às vezes você pode gastar uma folha inteira pra modelar um pouquinho. Porque rasga tudo. E aí, a gente fica doida de raiva, né? Então, compre um EVA de boa qualidade. O RDJ Brinquedos é muito bom. Eu confio, eu garanto, tá? Gente, eu tô modelando os dois pés, tá? Pra vocês verem. Tá? Eu vou fazer toda a peça com vocês. Eu não vou deixar nada pré-feito, não. Tá? Então, aqui. Olha como é que eu seguro isso. Tá vendo? Fica toda essa trouxinha aqui pra fora. Tá? Agora, a gente vem e corta o excesso. Olha a diferença quando a gente modela com segurança. Não tem perigo de ficar tudo aberto, com o negócio solto pra lá e pra cá, não é? Então, é isso, tá? Outra coisa, gente. Cola. Chegou a hora de colar. Cola a Tec Bond, tá? Aqui, eu tô usando a número 2, ok? Aqui, ó. Tá vendo essa base que eu coloquei como sola? Por causa dela, eu posso colar com a instantânea, ao invés de colar com a cola quente. Então, eu passo o EVA, o EVA, a cola no EVA e venho encaixando. Olha só. E vou passando em toda a borda. Vamos lá. Passa mais um pouquinho. Vão vendo o que falta pra colar e vão acertando. Já vai verificando. Tá tudo certo? Tem excesso pra cortar? Vem e corta. Primeiro pezinho tá feito. Na verdade, é uma meia, né? Vamos voltando pra responder as perguntas. Vamos lá. A Viviane agradeceu. A Camila perguntou. Desculpa perguntar. No caso, quando você colou as duas bolinhas, a de 35 e a de 40, dá pra dar um zoom? Você quer fazer como, assim, um zoom? Tipo no vídeo? É que eu já modelei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual a sua dúvida, Camila? No corte? Ó, tá vendo? Se você for olhar bem de perto, ó, não tem segredo. Né? Só cortar uma tampinha de cada lado, colar e depois cortar a tampa. Né? Eu vou pôr de volta e daí você me responde aí se era isso mesmo ou se eu tenho que cortar a outra pra você. Aproveita que eu tô ao vivo. Por eu ter tirado, bagunçou o coreto aqui. Mas isso não vai me atrapalhar. Por quê? Porque eu vou colar, ó, tá vendo? Ó, gente. Eu vou colar. Vai ser encaixado. Aí. Cola mais um pouco. Sempre indicador ou um dedo que esteja sem cola. Fecha aqui, tá? Fala, ah, mas ficou tudo amassado. Aí que a gente usa o soprador. Ó, a gente coloca o soprador e ele imediatamente volta ao normal. Tá? E como tá colado direitinho, não teve perigo dele sair do lugar. Bacana, né, gente? Então, aqui, a gente tira o excesso e tá resolvido. Pronto. Vocês viram a importância do soprador? Qualquer erro que a gente tenha, a gente pode arrumar. Tatiana, bom dia. A Camila perguntou. Eu queria ver a diferença das bolas que ficou pra baixo. Tá, peraí. Vamos lá, Camila. Aqui. 35 e 40. Ó. Se a gente cortar certinho a tampinha, não fica diferente. Olha. Ok? Agora, se a gente cortar um pouquinho a mais na bola de 40, a diferença é mínima também. Tá? Ó, eu vou colar. Tá vendo? Vou colar da 35, porque a 35 é sempre menor, daí não fica cola sobrando. Aqui. Encaixa. Ó, sempre encaixa reto. Olha lá. Tá vendo? Encaixa reto. Aí, aqui, sobrou um tiquinho. Aí, vocês vêm e corta. Reto. Ó. E aí, não fica nada. Aí, não fica defeito. Entendeu? Espero que sim. Qualquer coisa, depois você me chama, tá? Daí, a gente responde. Tatiana. Atrasada, mas chegou. Estamos fazendo pezinhos ainda. Morgana. Bom dia, linda. Viviane. Eu uso dessa cola no biscuit. Isso mesmo. A cola da Tecbond a gente usa no biscuit, no feltro, no EVA, no papel, em tudo. É muito boa. Lucinei, agradeceu, que eu sou maravilhosa. Ai, eu fico toda cheia. Obrigada. Deus abençoe. Sani, bom dia. A Viviane falou que depois de acabar a live, dá pra pegar o vídeo do início aí, dá pra ver. Claro que dá. Só com o Ti, compartilhar aí, comentar, que vai ver depois. Gostei desse jeito de sapatinho. Leva um tempo bom pra modelar. Ah, é tão rápido aqui. Eu faço de 20, 30, rapidão. Juliana Ju, mostra a peça que tá ensinando. Você chegou agora e não me viu, né? Os moldes estão na página junto com a foto dela. Juliana Ju, é essa a nossa peça. É uma bruxinha muito fofa pra vocês fazerem comigo. E aproveitar o Halloween também, né? Maria Cis, que dica legal. Natalícia, bom dia. E a Genilda, bom dia. Pronto, já respondi. Vamos voltar pro sapato. Gente, pro sapatinho, pra sapatilha, esse é o molde, tá? É isso aqui. O que a gente faz pra modelar? A gente aquece. Ó, por isso a prancha. Ó, a gente aquece. Vem no sapato. Ó. E encaixa. A sapatilha é isso, gente. É simples, é básica. Tá? Tá no lugar? Não tira o dedo do lugar. Passa a cola. Encaixa novamente aonde parou. Tá? Cola essas partes aqui, ó. Do cantinho, do... Dessa dobrinha. Encaixa bem. Tá? Eu só não vou colar essa parte ainda pra eu cortar o excesso. Ok? Vamos lá. Aqui. Assim. Então, agora sim, eu vou colar ajeitando a sapatilha. Pronto. Então, a primeira sapatilha tá quase pronta. Cola aqui dentro. E fechou. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Maria Cis. Imagina, obrigada a eu por estarem aqui me assistindo. Maria Aparecida, bom dia. Elbia, bom dia. Elivânia, bom dia. Vamos lá pro segundo? Quem fez o primeiro, faz o segundo tranquilamente, hein, gente? Ó. Aquece. O legal é que dá pra fazer duas vezes, né? Um pé e o outro. Aí, não tem erro pra ninguém. Então, feito isso, encaixa. E estica. Pronto. Vê se tá tudo certo. Se não tiver, arruma. Pronto. Ok? Do mesmo jeito, segura. Passa a cola. E encaixa. Claro que dá. Biscoito é igual, é velho. A diferença é que vocês cobrem com massa e a gente com a folha. Então, tem que aquecer. Mas, o jeito de modelar é a mesma coisa, sim. Sempre foi. É estranho até quando as pessoas falam, né, das diferenças. Sendo que, pra mim, é tudo muito igual. Gente, ó. Passa a colinha. Estica. Fecha. Passa a colinha. Estica e fecha. Ah, mas ficou diferente ali. Corta o excesso, gente. Pode acontecer, sim. Dependendo do jeito que a gente cortar, dá uma diferencinha. E aí, vocês arrumam. E acertam, né? Essa parte aqui ficou muito aberta. A gente vem e cola aqui também. E resolvido essa primeira parte. Agora, a gente precisa cortar tirinha pra gente fazer a alça do sapato, né? Da sapatilha. Vamos lá. Que eu deixei. Opa! Balança tudo. Quero ajudar. Pronto, gente. Ó. Pra fazer as tirinhas. Eu coloquei o molde das tirinhas. Apesar de não usar. Por que que eu não uso o molde da tirinha? Porque eu uso régua e estilete. Tanto que foi por isso que eu pedi pra vocês. Régua e estilete. Pra gente poder tá cortando. O que que eu faço? Ó. Eu venho e tiro o corte do tamanho que eu quiser. Ó. Tá vendo? E já saiu a tirinha. Pra eu colocar aí. Na alça, né? Do sapatinho. Que ele vai ficar assim, a sapatilha. Ok? Então, eu vou passar a colinha. Vou encaixar. Vejo mais ou menos um espaçozinho pra cortar o excesso de lado. E tá pronto. Então, o primeiro sapatinho tá feito. Nós vamos pro segundo. Fazendo o segundo assim, ó. O que que acontece? A gente tem que ver o lugar que parou. Pra gente acompanhar e não ficar torto, ó. Ficar igual. Aí, ó. Tá vendo? Pra ficar bem parecido. Então, a gente vem no lugar certo, marcado. Passa a colinha. E agora, não tem erro. Né? Não tem perigo da gente fazer e deixar tudo torto. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Elisabeth. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Então, os dois sapatinhos estão com as duas alcinhas, né? As duas tirinhas. Solange, gratidão. Amém. Obrigada. Deus abençoe também. Cátia, escanhoa ela. Bom dia. Bom dia. Rosângela Miguel. Parabéns, moça. Ataline, bom dia. Ataline, bom dia. Seja bem-vinda. Então, já fizemos o sapatinho. Jéssica, bom dia. Agora, nós vamos fazer as pernas, gente. O que eu pedi na lista de materiais é as pernas no listrado preto, tá? Então, é amarelo com preto. Porém, como eu vi que muita gente não tinha, não tava preparado, então eu pensei, eu vou fazer no... Como é que fala? No estêncil. Mas eu achei que ia ser mais difícil também, que não é nem todo mundo que tem o estêncil. O estêncil é isso aqui, gente. Pra quem não conhece, tá? Então, o que que eu faria, né? Se eu fosse ensinar vocês como usar o estêncil. Eu viria aqui e pintaria. Só que o estêncil é mais difícil de encontrar nesse molde do que o EVA de tirinha. de listra preta com amarelo. Porque, normalmente, a listra preta com amarelo vem demais por causa das abelhas, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer tirinha. Pra gente fazer tudo igual, tá bom? Pra não ter erro. Então, eu vou pegar palito de churrasco. Eu vou pegar a Elane. Ó, eu vou pegar palito de churrasco ou vou pegar arame, tá? Eu que vou decidir o que eu quero usar, ok? Então, ó. Nesse caso, eu vou usar palito de churrasco mesmo, porque eu não vou deixar ela com as perninhas pra cima. Então, eu vou cortar esse tamanho, que é mais ou menos um dedo e meio pra cada lado, pra me facilitar a vida, certo? E aí, agora, eu vou cortar o outro pra fazer ficar igual. As duas pernas no mesmo tamanho de palito. Tá aqui, gente. O que que eu vou fazer? Eu gosto de colar o palito com a cola quente. Eu acho que prende mais, tá? Mas sim, cola com instantânea. Mas eu prefiro a cola quente aqui, nesse caso, tá? Raramente eu uso a cola quente pra tudo, porque fica muito mal feito. A pessoa tem que tá muito, muito experiente, né? Pra fazer um negócio bem feito com cola quente em toda a peça. Então, a instantânea, ela nos facilita, não deixa tanto defeito na peça, né? Então, perninha um tá pronta. Perninha dois, vamos fazer agora. Aqui. Assim. Vamos enrolar. Pronto. Colando, ó. Sempre segura, gente, pra colar. Aí, pronto. Pra pintura, gente, tinta acrílica fosca, sempre pra pintar o EVA. Tudo que tiver tampinha verde é acrílico fosco, gente. Pra pintar EVA, tinta acrílica fosca, sempre. Vamos lá. Feito isso, agora eu posso colocar tirinhas. Como que eu faço aqui? Eu corto tirinhas finas, ou grossas. Aí, vai depender do que eu quero fazer. Eu vou colocar só duas tirinhas, pra ficar mais parecida com a imagem que eu postei pra vocês na quinta-feira. Na quinta ou na sexta? Eu acho que nem vai precisar de tudo isso, mas tá aqui. Pronto. Duas tirinhas cortadas. O que que eu vou fazer? Vou achar a emenda. Ó, passa a instantânea. Vou achar a emenda. Vou encaixar. Vou girar. E vou colar. É o ideal? Não. Mas também não vou deixar de fazer a bruxinha na cor que eu quero, porque eu não tenho material. Vem aqui. Novamente, ó. Emenda. Dá pra fazer três tirinhas. Aí. E aí. E aí. Passa aqui, ó. Fechou, colou. E agora, vamos pra última parte. Que deu pra fazer três tirinhas e ficou ótimo. Vamos lá. Fechou, colou. Certo? Agora, falemos de novo. Vocês verem o problema de fazer ao vivo tudo? Mas é legal, porque dá tempo das pessoas falarem, aí eu já consigo mais calma, atender e poder ler, né? Vamos lá. E dá tempo pra vocês fazerem comigo também. Aí. Vamos lá, que a gente tem que ver certinho pra ficar pareio. É, vai ser mais ou menos aqui. Vamos encaixar aqui. Aí vem. Corta mais certo. Não deixe soltando quem vai fazer assim, não, tá? Ó. Só falta, então, uma volta. Vamos ver se esse pedaço de EVA vai. Se eu tivesse contando, não ia dar tão certo. Então, é mais ou menos, vamos ver, mais ou menos aqui. Aqui. Belezinha. Então, pronto. A gente já tem duas pernas e eu vou poder responder vocês. Vamos lá. Tati, bom dia. Meres, bom dia. Marcilina. Marciliana. Isso? Marciliana. Bom dia. Camila. Falou. Ai, Angélica, sou a filha da Camila e estou assistindo junto também pra aprender. Ai, que legal. Muito bom. Seja bem-vinda. Vamos trabalhar no EVA porque é muito massa. Lidiane. Se você for pintar, que seria... Ah, você, Lidiane, que perguntou. Já respondi. Tinta acrílica fosca. Vamos ler. A Taline Silva falou. Minha filha Giovana está assistindo comigo. A live está encantada. Giovana, você aqui, seja muito bem-vinda. Vamos aprender a fazer com a mamãe. Viviane falou que a bruxinha está linda demais. A Ivone falou bom dia. Então, eu acho que eu respondi todo mundo que faltava. E esse negócio não para de tremer, né, gente? Desculpa. Gente, aqui, ó. Nós vamos pegar um palito que tem a ponta, já que aqui eu não fiz ponta. E nós vamos marcar o centro, tá? Se tivesse ponta, seria mais fácil, né? Mas eu não fiz com ponta e eu não estou querendo mexer com o estilete agora para cortar. Então, ó. Passando a colinha instantânea. Passa a cola quente. Acerta a parte que vai ficar para trás e encaixa o sapato. Tá vendo, ó? Encaixa. Sempre cola quente e cola instantânea. Para fixar bem mesmo no isopor. Tá? Para quem está chegando agora e não viu, tá? Eu corto o palito com mais ou menos um dedo para cada lado da perna. Não importa o molde da perna. Se o molde da perna for 5 centímetros, 10 ou 20, sempre vai ter um dedo para cima, tá? Então, no caso aqui, para comparar, para responder a pergunta, nessa peça, a minha aqui em casa, ficou com 11 centímetros, ok? Ó, 11 centímetros, tá? Mas isso varia de molde para molde. Então, vocês têm que sempre estar olhando a peça de vocês aí. Não importa se estão fazendo a peça do molde que eu coloquei ou qualquer outra. Viu a perna lá? Viu lá? Ó, isso aqui pode ser uma perna. Tá errado aqui, não era para ser isso. Isso aqui é um retalho. Mas tá aqui, a perna. Você sempre tem que medir mais ou menos isso, ó. Um dedo, um dedo e meio depois. E cortar isso aqui, porque é o lugar certo onde você vai poder encaixar o sapato e vai encaixar o corpo, ok? Sempre, gente, não importa a peça que vai ser, ok? Vamos lá. Então, aqui de novo, instantânea, na parte do EVA, cola quente na parte do palito. E agora, nós vamos encaixar. Certo até aqui? Cola, se sobrou cola quente, tira enquanto tá mole. Belezinha. Então, nós temos aqui as duas perninhas feitas e prontas, tá? O que que falta aqui? Falta o lacinho da frente. Vamos pingar um pouquinho de cola aqui, de leve. E vamos colocar o lacinho. Gente, o lacinho também é faca, tá? Mas eu deixei o molde pra vocês aí. Aí. Tá. Então, aqui, feito isso. Tereza, eu tô modelando com a chapinha. Se você não tiver chapinha, tá lá na lista de materiais que você pode usar o ferro de passar também. O soprador serve pra consertar os defeitos. Não é pra modelagem, não, tá? Pelo menos, eu não gosto de usar o soprador pra modelagem. E eu gosto de usar ele pra consertar, resolver problemas da peça. Vamos ver. Maria falou. Menina, bom dia. Pode demorar sim, pois suas explicações são perfeitas. Pois é. Tem gente que não gosta muito que demore. Mas eu tô aqui pra ensinar as pessoas que tão começando. Então, eu espero ajudar que não tirem, não saiam daqui sem, que saiam sem dúvida nenhuma, né? Que façam junto comigo e fiquem felizes. É a minha intenção. Tomara que eu consiga. Gente, eu tô enrolando vocês aqui nessa parte. Por quê? Porque eu tô esperando que seque a cola. Ó, tá vendo? Tem cola aqui ainda, ó. Faz barulhinho até. Porque eu quero sombrear agora essa peça. Antes de ir pro corpinho. Por que que eu quero sombrear agora? Porque senão depois é mais difícil quando eu tiver com a roupa dela feita. Eu pedi na lista de materiais o laranja pra sombrear o amarelo. Tá? Lembrando que é tinta acrílica fosca. Ok? Pincel, gente, eu pedi chanfrado. Não importa a medida. Mas pra cada parte é um tamanho. Ó, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, é o 12, 4, 2, 7. Esse aqui é o 4, 2, 8, 7. Por quê? Porque essa parte é menor e eu não preciso usar uma peça muito grande pra sombrear. Tá? Posso usar o maior? Posso. Mas não é necessidade, tá? Então, o menor aqui vai me ajudar mais. Então, eu vou pegar a tinta. Vou pegar um retalho de EVA, qualquer cor. Pode ser qualquer um que esteja aqui sobrando na minha frente. Eu vou umedecer um pouco o meu pincel, secar no pano, passar na tinta e tirar o excesso. Não aconselho a tinta PVA porque ela vira borrachinha e sai, tá? Quem não tiver a tinta, mas tiver giz pastel, também pode usar, tá bom? Gente, já tirei o excesso. Então, eu venho sombreando, ó. Tá vendo? Ó, tô usando um pincel grande. Olha como fica. Agora, se eu usar o pincel pequeno. Apesar que ele tá sujo. Vamos limpar esse pincel, né? Vamos lá. Ó, pincel pequeno. Olha, gente. Fica muito melhor o pincel. Então, por isso que precisa ter várias medidas. Eu tenho aqui um paninho que eu limpo com o removedor. E aí, eu tiro um pouco do excesso e já vai ficar bom, tá? Tá vendo? Pronto. Removedor, pra quem não sabe, gente, é o removedor comum, ó. Removedor aqui, por exemplo, a lavanda, vimac. Tá, esse aqui que eu uso, é comum. Que limpa geladeira, que limpa piso, é isso, tá? Isso é pra limpar as tintas. Quem não tem tinta pode usar o giz pastel, oleoso, sim. De boa. Só que com cuidado, esfumaça bastante, tá? Passa bastante o dedinho aí. Sandra Santana, bom dia, entrei agora. Quem não tem soprador, sopra com o quê? Se não tem soprador, pode usar o secador de cabelos também, tá? Bom dia, Angélica. Tereza. Exato, fiz a pergunta errada, obrigada. Pode ser tinta PVA? Pode ser tinta PVA? Ok. Quem que tinha perguntado errado, que eu não entendi? Tereza Tomé. Ah, tá. Tá bom. Sandra, bondinha entrei agora. Beleza. Quem não tem soprador, sopra com o quê? Quem não tem soprador, usa o secador de cabelos, mas como eu já falei, é melhor usar o soprador só pra conserto. Arrumar as peças, ajeitar e fazer a modelagem depois de quase pronta. Gente, tô sombreando aqui. Vou sobriar todas as partes, tá? Essa parte aqui, dá pra usar o pincel mais larguinho, que vai facilitar mais a minha vida. Então, sempre tem uns dois, três pincéis da mesma estilo, tá? Ó. Porque daí, ó, vem e passa. Tá vendo? É muito mais prático. Então, pra partes pequenas, usa pincel pequeno. Pra partes maiores, usa pincel maior. Ó. Olha como é mais rápido. Principalmente quando ele tá desbeiçado assim. Ó. Ah, mas eu só tenho um pincel. Não tem problema, usa ele, se vira nos 30, faz com tudo. Eu tenho vários pincéis porque eu uso muito. Então, tem de tudo pra ter tipo, gente. Ó. Tá vendo? Tem o chato, tem o chanfrado, tem o pituar, tem vários, né? Tudo vai depender da peça que vocês estarão fazendo. Ó. Pode ver. Esse daqui é um pouquinho mais largo que aquele outro que a gente tava usando, que também resolveria. Então, se vocês tem a opção de comprar só um, compre um meio termo. Nenhum tão grande, nenhum tão pequeno. Tá, ó. Tá vendo? Cada um vai aumentando. E os preços também. Então, vocês vão vendo aí qual que é melhor pra vocês. Mas tenha sempre um coringa que dê pra vocês fazerem quase tudo, tá? Então, primeira parte resolvida e sombreada. Tá aqui. Posso sombrear também o lacinho? Claro que sim, gente. Bora lá. Tatiana chegou agora. Seja bem-vinda. Aqui, gente. Vou tirar um pouco do excesso. E vou sombrear. Fazer uma parte mais escura aqui no meio. Tá? Sombreia. Aí, pronto. Resolvido. Então, essa parte fica de lado. Reservada. E pra secar também e tudo mais, né? E agora, nós vamos mexer com o corpo dela. O corpo, gente, é isso aqui. Tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos juntar. Pra colar. Assim. Elbia, que legal. Arthur, seja bem-vindo. Você quer ver a peça que a gente vai fazer? É uma bruxinha super fofa. Olha só. É muito fofinha essa peça. Vamos lá, Arthur. Isso mesmo. De repente, com cinco anos, já escolhe o que quer ajudar a mãe, quer fazer artesanato. E escolhe na área do EVA, por que não? Tem muitos meninos que fazem EVA e muito melhor que as meninas, viu, gente? Tem muito, muito cara bom aí. Então, eu tiro o chapéu. Então, vamos lá. Gente, ó. Esse molde, tá? É pra bolinha de 40. O que que a gente faz? No vídeo, às vezes, não. Ao vivo, dá pra ver melhor. Então, se você estiver fazendo aí, Gisele, você vai conseguir verificar o seu sombreamento tranquilamente aí. É que o vídeo, às vezes, não deixa parecer tudo mesmo. Tá? Aqui, gente. Ó. Tá vendo aqui o lugar que eu tô cortando? É mais ou menos meio centímetro, tá? Ó. Da risca da bola. Tá vendo? Então, daí, eu vou encaixar aqui dentro. Ok? Ó. Ó. Encaixa aqui dentro. E vai formar essa cinturinha aqui. Ok? Quanto mais vocês levantarem lá pra cima, mais cinturinha vai ter. Ok? E aí, a gente sabe que cola quente, no isopor, tem que usar, senão ele derrete, né? Se a gente usar cola instantânea, derrete. Então, vamos lá, passando a cola quente e colando o corpinho nela. Fecha. Estica, né? No caso, aqui, ó. Pra deixar bem arrumadinho. Ele disse que é linda a bruxinha. Ele já me ajuda. Ah, mas é, né? Os meninos ajudam a gente. O meu mais novo ajuda mais que o meu mais velho. Mas os dois são legais. Me dão ajuda, palpites. Isso é bom. Às vezes, a gente não sabe o que quer fazer, né? E como fazer. E eles ajudam a gente. Então, corpinho pronto, gente? Tá todo mundo aí junto comigo? Corpinho pronto. Agora, nós vamos fazer a modelagem do corpinho. Como eu coloquei muita coisa em cima das peças, às vezes, eu acabo esquecendo e perdendo. Mas tá aqui. Eu vou cortar, pra fazer o bumbum dela, né? A calcinha dela, um pedaço de EVA amarelo também. Vou aquecer. Silvânia, tá aí! Silvânia, seja bem-vinda! Vamos lá. Esquentei. Agora, eu venho modelando esse bumbum. Olha só. Estica lá pra cima, gente. Ó. Estica. Quando esfria, não adianta vir puxar. Que rasga. Só pode modelar enquanto tá quente. Fiz aqui a modelagem. Agora, eu corto o excesso. Pronto. Gente, teve uma caída de internet aqui, mas já voltou. Vamos ver se a gente continua voltando. Caiu, é verdade. Mas daí, se continuar caindo, eu mudo pra internet base. Peraí, vou pôr a clara aqui. Pra funcionar. Vou tirar do wi-fi. Gente, eu tirei do wi-fi e coloquei na internet. Dá claro? Porque eu tô achando que tá ruim mesmo, tá? Então, deu uma caída. Não quero que caia mais. Vamos ver se volta. Ó. Modelei. Se eu achar que tá meio amassadinho, eu venho com o soprador e acerto. Que daí, ele já vai me ajeitar melhor. Né? Aí, eu venho com a blusinha. Que, na verdade, não é uma blusinha, gente. Isso aqui é uma parte do vestido dela, né? Que a gente se adapta. Agora, eu vou aquecer só um pouquinho pra ajeitar aqui, né? Ó. Assim. E fica mais brilhante quando a gente aquece, ó. Tá vendo? Então, a gente vem, corta, acerta aqui atrás também pra não ficar bicuda. Passa a cola. Então, fixou, a gente já pode seguir o contrário. Olha, simples assim. Tá? Corta o excesso, se tiver. Passa a cola. E fixa. Então, o corpinho é isso. Quem quiser, pode tirar um pouco do excesso. Se sobrou. E tá pronto essa parte. Ok? E agora? Com o corpinho pronto, a gente pode vir com a saia. A saia, gente, é essa parte rosa com essa parte preta. É isso aqui, a rosa. A saia dela. Né? Ó. Ajeita. Porque tem que vazar. Até coloquei no molde o vazado. Tá? Mas quem só tem o círculo, ó. Vem e corta. Que já tem o vazado no lugar. Ok? Eu vou aquecer. Bem aquecido. E vou amassar. Olha. Posso amassar o quanto eu quiser. Ó. Vendo? Eu tô segurando assim, porque eu tô esperando secar. O molde tá na página da... 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 Da Angeomix mesmo, minha flor. Só entrar aí e pegar o molde. Tá certinho aí. Tá bom? Então, ó. Vem aqui. Ó. Vem aqui. E acerto. Ainda não vou colar. Porque eu tenho que pôr a parte de cima. E ver se vai ficar bom. Tá? Eu vou pegar a régua pra medir. Pra Camila. Apesar de tá com o molde lá. Só imprimir. Eu tô falando porque às vezes a pessoa não pode imprimir, né? No momento. Ó. 13 centímetros, gente. Tá? Aí, o que acontece? Se o preto é 13 centímetros. O... O rosa vai ser 14. Mas esse aqui é o rosa, né? O rosa é 13. Aí, o preto. Daí, é 12. Um centímetro de diferença. Ok? Então. Tá amassado já a parte rosa. Agora, vamos pra parte preta. Aquecendo. E agora, de novo, gente. Da mesma forma que a gente fez a parte rosa. A gente vai fazer a parte preta. Amassando. Tá? Posso amassar conforme eu quiser. Quanto mais amassado, mais bonito vai ficar. É, então. Eu falei do molde, mas depois me toquei. Que não é todo mundo que pode imprimir na hora. Por isso, Camila, desculpa. Mas é verdade, né? A gente coloca o molde, mas não é todo mundo. Então, é isso mesmo. Tá? Ó. Vamos ver. Deu certo? Tá legal? É isso mesmo? Preciso cortar mais? A gente vê tudo isso antes da modelagem. Né? Antes de colar. Deu certo? Aí, a gente pode vir com a cola. E acertando aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Passa a cola. Fecha aqui. Passa a cola. Fecha aqui. E vamos lá, com paciência, com carinho. Acerta. Aí. Feito isso, a gente pode vir com a parte de cima. Só acertar que eles se encaixem, tá, gente? Não adianta colocar de qualquer jeito. Tá? Aí. Deu certo? Passa a cola. Encaixa. Pode aparecer um pouquinho do rosa? Pode, gente. Ela vai ter um cintinho bem no meio. Aí. Quem começou, quem chegou agora, é só compartilhar que pode assistir depois na sua própria página. Tá, gente? Curte, compartilha, comenta. Aí, se tiverem dúvida, tô aqui as ordens também. Pode perguntar. Né? Ó. Sainha pronta. Vamos pra tirinha da... Do cinto. De novo, rega o estilete na mão. Vamos cortar a tirinha. Eu quero cortar uma tirinha mais fina do que a da primeira. Que a primeira que eu fiz, eu achei que ficou grossinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó lá, de novo. Tá vendo? Ó. Eu achei que ficou grossinha. E eu quero fazer mais fina um pouquinho, ó. Tô fazendo metade da tirinha. Tá? Vou sombrear depois. Pra colar essa tirinha, gente... Eu vou começar aqui da frente. Tá? Por que que eu quero começar da frente? Porque eu vou pôr um lacinho depois e vai ser escondido. Ok? Então, tá. Gente, essa bruxinha, ela é super simples de fazer. Tá? Você pode vender de 25 a 40 reais. Depende da sua cidade. De onde você vai vender. Se é na loja. Se é ao vivo, né? Se é ao vista. Ou se é no cartão de crédito. Né? Então, é de 25 a 40. Tá? Eu vou cobrar 25 nela na feira. Tá? Porém, se vocês forem vender no cartão de crédito, vocês têm que fazer a conta da taxa com 12%. Tá? Então, 35. Depende também, né? Se vocês quiserem mudar o EVL ISO pro glitter, daí já fica mais caro. Né, Gisele? Então, vai depender isso mesmo. Depende do material que você usar. Se você usar, por exemplo, aqui. Os materiais que estão aqui. Rosa, preto. Aqui é listrado. O listrado, o EVL listrado é na faixa dos 5, 6 reais. Enquanto o EVL ISO custa 1,50, 2 reais. Dependendo do lugar. Ok? Então, isso conta também no custo da sua bruxa. Então, você vai cobrar de acordo com o que você quer gastar. Tá? Mais de 25 a 40, dependendo da cidade. E do que você vai, vai tá cobrando, né? O lacinho, gente. Ó, no molde o lacinho tá assim. Por quê? Porque eu vou vir colando no meio. Ó, coloquei a cola aqui e encaixei. Ok? Exagerei na cola um pouco, então, tô tirando o excesso. Tá? Feito isso. Eu encaixo a tirinha. E fecho. E aqui tá o meu lacinho. Ok? Corto o excesso. Se eu segurar, né? Porque... Frouxei aqui, saiu com tudo. Vamos lá. Passa a cola. E segura, tá, gente? Não faça que nem eu, não. Mão frouxa. Aqui. Tá? Então, o lacinho tá pronto. Posso dar uma aquecidinha nele, pra ele ficar mais bojudinho. Tá? E aqui, gente, é a parte de baixo, né? As perninhas do lacinho. Ó, é isso aqui. O que que eu faço? Eu corto a pontinha, tá? Vem aqui, passa a cola, encaixo o lacinho. Depois disso, encaixo aqui na frente. Pode ser um laço menor? Claro que pode. Vai de vocês, aí, o que vocês têm aí, e o que vocês querem tá fazendo. Tá? Tá? Mas esse aqui é o suficiente. Pra ficar fofinho, sem ficar muito, muito exagerado. Ok? De nada, Gisele, imagina. Oi, socorro, seja bem-vinda. Cris, oba! Vamos lá. Aí. Feito isso, gente. Agora, a gente pode tá arrumando aqui no corpinho, tá? O que que eu faço pra arrumar no corpinho? Aqui, agora, o legal seria eu realmente fazer uma ponta nesse palito, tá? Uma pontinha leve, não precisa ser muito exagerado. Normalmente, eu deixo todos apontados. É que hoje eu quis mostrar pra vocês como que eu corto, tá? Mas é isso aqui, tá? Então, feito isso, a gente encaixa uma perna e a outra perna. E vê se a gente fez certo, se a gente precisa arrumar, se a gente precisa tirar do lugar e pôr num outro lugar. Que pode acontecer também, da gente errar. Então, é a hora da gente ver se tá tudo em ordem, ok? Ficando tudo em ordem, a gente pode vir colando. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Estamos fazendo uma broxinha muito fofa. Passei cola instantânea, vou passar a cola quente. E vou encaixar. Encaixando, eu pressiono pra segurar bem. Tá? Olha só. A mesma coisa do outro lado, já que eu já achei o lugar que eu quero que fique. Cola quente. Aí, vem pra cá. E agora, pressiono na base. Tá? Aí. Pressionei na base, tá tudo em ordem, olha aqui. Feito isso, eu já posso cuidar dos bracinhos dela. Tá? Só vou fazer o sombreamento depois. Só vou fazer o sombreamento depois. Agora não, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui com os bracinhos dela? Já deixei os dois também. Podia ter deixado montado, mas deixei desmontado pra vocês terem uma ideia de como que faz. Pra quem tá começando agora, tá, gente? Ó, o certo é usar o arame galvanizado, tá? Eu tenho só um encapado aqui hoje, que eu andei gastando muito. Então, só amanhã que eu vou comprar novamente. Então, aqui, ó, tenho dois arames. E tenho cola quente. Eu já marquei que eu quero que um fique de frente pro outro. Então, eu vou passar a cola pra cá. E vou passar a cola pra cá. Certo? Feito isso, eu venho aqui, ó, com o arame e eu encaixo. Meu arame cortado muito maior do que é o que eu preciso. Porém, não tem problema. Eu posso usar assim mesmo. Ó, e vou virando. Tá vendo, ó? Vira, 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 vira. Chegou! Assim, básico. Passo a colinha e retiro. Preciso tudo isso de arame? Não, gente. Não vou precisar, porque a gente tá cortando molde comum. Então, só essa pontinha aqui já vai me ajudar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Da mesma forma, tá? Viro, viro, e vou virando até acabar o espaço aqui. Tá? Acerto, lógico. E passo a cola aqui no final. Assim. Pressiona até que cole tudinho, não fique nada aberto aqui, que é feito. Cortei. Cortei. Pronto. Lucinei, tá gostando? Obrigada. Também fico encantada com as fofuras. Sempre fiquei, desde o começo. Gosto muito. Pronto. Pronto. Já tem um braço do lado do outro e um monte de cola na mão. Agora, a gente vem aquecendo na prancha. Quem não tem prancha, usa a chapinha. Usa a chapinha. Usa o ferro de passar, tá? Pode usar o grill também, tá? Eu não uso o grill porque eu já me queimei. Então, eu desisti. Mas, quem gosta do grill, manda a brasa. Aí. Aí. Ó. Vocês viram a diferença? Ó, antes eu... Olha a diferença da mãozinha aberta e dela fechada. É muito grande, né, gente? Gente, pra quem tá perguntando, eu vendo EVA, tá? Mas, quem me patrocina é RDJ Brinquedos, tá? RDJ Brinquedos vende na internet, pra quem precisar. E o site eu vou deixar aí embaixo, tá? Mas, se vocês escreverem só RDJ Brinquedos, já aparece também. Tá bom? O site é magazine do EVA, tá, gente? .com.br Oi, Rosângela. Seja bem-vinda. Bom dia. Fabrícia. Deus abençoe. Deus continue abençoando suas mãos. Dificilmente acompanho lives, mas você é super simpática, encantada com o seu trabalho. Uma doçura. Obrigada. Deus abençoe. É, o site é só você escrever, www.armazém, armazém, 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 dva, não. Nossa senhora, gente, que mancada. É o magazine do EVA, desculpa, tá? É só www.magazinedva.com.br Não sei por que que fugiu. Gente, ó, tô cortando as pontas do EVA um pouquinho, tá? Dos dois lados. É bem pouquinho mesmo, tá? Ó. De ladinho. Pra hora que eu encaixar, saia certinho na roupa dela. Aqui, ó. Tá vendo, ó? E fique certinho no lugar. Tá? Obrigada a eu por estarem me acompanhando. Sejam muito bem-vindas. Deus abençoe. Ó, gente. Então, aqui o lugar do arame tá feito. E já tá certo como que eu quero. Porque um lado, eu coloquei de lado, pra ele ficar pra baixo. E a outra, eu coloquei atrás, porque ela tem que ficar segurando a vassoura dela. Ok? Vou mostrar de novo como é que eu coloquei a vassoura dela aqui. Olha só. Tão vendo? Então, vamos lá. Aqui. Essa parte, eu acho que vai ser legal sombrear agora. Isso aqui é a manga dela. Tá, gente? Olha, vai ficar assim. Opa. Tá, ó. Bem fofinho assim. Tá, eu vou sombrear agora, porque vai ser mais fácil. Depois, não vou conseguir sombrear sem sujar o braço. Ok? Então, eu vou pegar um pedaço de papel pra assombrear. Vamos lá. Pincel. Tinta acrílica fosca na cor fúcsia. Que fugiu. Fugiu minha cor fúcsia. Achei. Vamos lá. E é isso saber? Primeira vez que vejo seu trabalho. Estou encantada. Parabéns. Obrigada. Janete. Tá linda. Obrigada. Desabençoe. Não, Elba. Eu não tenho a magazine, não. A minha loja é Angel Mix EVA em lembranças. Tá? Eu simplesmente tenho a parceria da RDJ Brinquedos, que é magazine. Ok? Sombrear. Então, gente... Eu vou deixar as partes de baixo mais fortezinhos um pouquinho. Olha só. Dá pra ver daí? Que da outra hora reclamaram que não tava dando pra ver. Como que fica? Ao vivo dá pra ver melhor. Claro, né, gente? Infelizmente... Não tem o que fazer por causa da câmera, né? A gente faz o que pode. Vamos lá. Tá conseguindo ver? Belezinha. Então, os moldes estão todos aí na página. É só entrar, imprimir e usar. Tá bom? Nós estamos fazendo fofuchinhas. Eu vou aproveitar, que eu tô aqui já, e vou sombrear também a parte da saia e o laço. Já que eu tô aqui. Ó. Vou sombrear. Só os ladinhos, tá? Depois eu venho com a iluminação. Tá? Pronto. 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 Pronto, agora a parte do laço, treme a câmera, eita, nós, dona Angélica, ok, tá, então tá sombreado lá também. O que mais que eu vou sombrear? O cabelo, tá gente, já vou aproveitar que eu tô com o rosa, né, o fúcsia, e vou sombrear o cabelo. E assim vai secando pra hora que eu for usar. Tá na hora de chacoalhar essa tinta. Tá, já sombreei as franjas, aqui, belezinha. Então, acho que por enquanto não vou mais mexer com tinta. Enquanto isso, já secou a manga, já posso tá colocando a manga aqui. Cola, né, acho o lugar certo da emenda. Ela sempre vai ficar um pouquinho acima do braço, gente, ó lá. Tá vendo, ó? Dá pra ver? Acho que é um milímetro, dois no máximo, ok? Com o soprador, eu posso vir aquecendo, que ela vai ficar mais larguinha aqui, ok? Pronto. Aqui é a mesma coisa. A tinta acrílica fosca é mais difícil de sair, sim. Só sai se você pôr removedor mesmo pra limpeza, né, ou esfregar bastante. Diferente da tinta PVA ou da tinta de tecido, que vira borrachinha e qualquer coisinha já sai, ok? Feito isso, ó, de novo, da mesma forma, ó, só aquecer um pouquinho com o soprador e já vai formar o espacinho aqui. Ok. Feito isso, eu já posso encaixar na minha peça. Passo a cola instantânea. Vou encaixar no buraco que eu já tinha feito e pressionar. Não tenha pressa nessa parte, tá, gente? Encaixei. Vira, né, por isso que serve o arame, ó, pra virar, pra ficar com a mãozinha pra frente. Não, o secador, ele não tem a potência suficiente. O secador é alguma coisinha só, mas se ele tiver muito quente mesmo, tá? Não é pra tudo, não. Só adianta. Por exemplo, se tiver amassado alguma parte, aí se você esquentar com o secador, ele vai desamassar, tá? Mas o efeito de calor extremo, só o soprador faz, ok? Então, vamos lá, ó. Passa a colinha do outro lado, da mesma forma, encaixa, sem pressa e segura. Vamos lá. Confirma se tá coladinho certo aqui, que não vai sair nada pra fora. Sobrou um pedacinho ali de arame pra frente. Cadê meu alicate? Eu tô sem o alicate menorzinho, não sei onde eu coloquei, então eu vou usar esse grandão mesmo, tá? Ó, pra virar. Virei lá pra trás, tão vendo? Belezinha. Tira os fiapos de cola quente, que é feio. Então, essa parte tá resolvida por enquanto, certo? Ok. Então, feito essa parte, a gente já pode fazer a cabecinha dela, tá, gente? Porém, como eu quero iluminar, eu já deixo a tinta branca, ó, tinta acrílica fosca, branca, aqui. Pego o pincel pitual, ó, 2, 462 da Condor, tá? Antigamente ele vinha assim, amarelinho. Agora, ele pode vir mais vinhozinho, marronzinho, mas é o mesmo, ok? Tá? É que eu separo, tá, gente? Ó, tem preto, tem rosa, tem branco. Cada um eu uso pra uma coisa. Então, ó. Umedeci aqui, eu vou tirar o excesso, deixa eu ver, cadê o evento que eu tava usando? Pra tirar o excesso. Aqui, pronto, ó. Tirar o excesso da tinta, ó. E vou longe. Pronto, tira o excesso da tinta, ó. Eu posso vir, ó, ir acertando. O que eu quero iluminar. Antes de pôr a cabeça. Por quê? Porque se eu quiser, se eu pôr a cabeça, vai me atrapalhar. Olha só. Vem, aqui eu já tinha dobrado, mas, ó. Vamos usar a luz que a gente precisa na roupinha. Se ficar mais difícil, vem, tira um pouco do excesso e faz novamente. Ó. Porque, às vezes, fica muito forte. E a gente não quer que fique tão forte. Então, a gente vem com um paninho e a gente tira o excesso. E começa de novo. Por isso a tinta é importante. Que a gente pode limpar sempre que quiser. E aí, vem novamente e faz o certo. Olha só. Aqui também. Vendo, ó. Então, a tinta já foi sombreada, já foi feita a luz seca. E agora, a gente pode partir para o rosto sem problemas. Ó. Só não pode ter medo. Medo não leva a gente a lugar nenhum. Ok? Quem tá chegando agora e não viu, é tinta acrílica fosca. Na cor branca. E pincel 2462 da Condor, tá? Então, aqui tá feito. Agora, nós vamos fazer a cabeça dela. Gente, a bolinha de isopor de 75, ou de 20, ou de 30, qualquer uma. Vai vir toda cheia de detalhes, ó. Toda cheia de partes, né? Que a gente precisa lixar. Então, a gente pega a lixa, pode ser a 100, pode ser a 120, pode ser a lixa de unha. Não tem problema. Tá? A gente vem lixando, ó. E tirando todos esses excessos, todas essas florzinhas que ficam, a gente tira. Tá? Aí. Olha com calma, né? Porque tudo defeito que tiver aqui, vai aparecer no EVA depois. Então, a gente não pode deixar. Certo? Então, é isso aqui. Tá lixado. Vou passar um paninho nela. Pra ela tirar um pouco desse cisco. Tá? E agora, nós vamos modelar. Como eu modelo a minha bola de 75? Gente, eu modelo com essa latinha de massa de tomate. Tá? Eu coloco... Tá até velho. Já tem muito tempo. Eu uso assim. Eu coloco a latinha... A bolinha na latinha com cola quente. Pressiono. Posso deixar decoradinho ou não. Aí, né? Vai de cada uma. Tá? E não importa qual a bolinha, tá? Desde a maior até a menorzinha. A gente sempre faz isso. A gente sempre coloca os detalhezinhos assim. Pra gente poder estar modelando tranquilamente. Ok? Então, aí tá... A minha máquina de modelar. Bolinha de 75. É essa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço de EVA. Na cor rosa. E na cor pele. Pra modelar essa bolinha de 75. Tá? Então, o que que eu faço? Aquece o EVA. Viu que tá bem quentinho? Que você consegue esticar ele, ó. Já tá bom pra modelar. Aí, a gente vem, encaixa e estica. Olha. É só isso, gente. Tá vendo? Ó. Quando acontece de ter um buraquinho, pode rasgar. Isso acontece, sim. Então, o que que a gente faz? A gente descarta. Quando tem um buraquinho, a gente faz um buraquinho. Tem que descartar. Não adianta. E isso pode acontecer o tempo todo. Então, na hora de comprar, quem consegue comprar e vendo, né? Pegando a peça. Dá uma olhada. Quanto buraquinho. Se tiver buraquinho, pra modelar, não dá. Eu vou modelar, então, a parte pele. E já vou verificar se a parte rosa é possível salvar. Senão, eu vou pegar um pedaço de EVA rosa de novo. Tá? Aí. Tá? Pronto. Pele modelado. Vamos ver se a gente consegue salvar isso aqui? Eu acho que não, porque tá no meio da bola. Mas não custa nada a gente verificar, não é? Vamos lá. Aquece novamente, não tem problema, não. Vamos descobrir onde tá o rasgo. E ver se dá pra salvar. Não acredito que dê. Mas vamos testar. Vamos lá. Perda de tempo, gente. Perda de tempo. Vamos lá. Pegar um outro pedaço. Escolher. Ó, gente. Esse aqui não tem nenhuma, nenhum buraquinho, ó. Se isso acontece, um ou outro. Vamos lá. Eu acho que já tá quente o suficiente. Vamos lá. Agora, pra valer. Estica pra cá, estica pra lá. Pronto. Agora, sem acidentes. Belezinha. Ao vivo é bom por causa disso, né? Que pode acontecer algum acidente e a pessoa vê que não é só com ela. Não é verdade? Pode ver que não é só com ela. Gente, eu modelei aqui duas partes. Que é a parte da nuca e a parte da cabeça, do rosto. Ok? Gente, pra cortar a parte certa da cabeça, o que que eu faço? Ó, peguei aqui uma bola livre, limpa. O que que eu faço? Eu corto o meio da bola. Tá? Por que que eu corto o meio da bola? Porque daí eu vou saber exatamente aonde é que é que vai ficar a parte da emenda. Ó. Tá vendo aqui? Tá marcando aqui, ó. Mais ou menos, dois, três centímetros. Três milímetros, tá? Pra fora. E essa aqui do outro lado. Então, o que que eu faço? Eu corto mais ou menos esse espaço e coloco aqui na bolinha pra recortar. Assim. Recortando esse espaço, eu tenho mais ou menos a medida que eu vou precisar pra encaixar sem sofrer. Cortando mais reto que eu posso. Olha só. Tá vendo? Então, aqui eu já sei exatamente onde ficar. Então, eu passo a cola quente. E fecho. Esse tipo de coisa, quando a gente vai fazer pra fofucha, é legal a gente ter já pronto, ok? As minhas, elas ficam com palitinho. Porque daí fica mais fácil. Quer ver? Deixa eu ver aqui um palitinho livre pra mostrar. Vamos lá. Peguei aqui um palito qualquer. Passar cola quente nele. Vou encaixar aqui. Pronto. Encaixado. Pronto. Pronto. Vai ficar assim. Por quê? Porque daí, quando você precisar de cortar uma bolinha específica, pode ser qualquer tamanho, se você deixar esse espaço, você não sofre mais. Aí, você deixa certo à medida que você quer cortar da modelagem. E aí, ó, você pode vir e acertar a sua modelagem na sua bola sem erro. Apesar de estar toda cheia de cola quente, né? Ó. Aí. Tem algum errinho? Claro que tem, ainda mais quando a gente corta rápido. Mas, é só isso, gente. Básico. Olha que legal. E aqui, por estar assim, a gente pode colar com a cola instantânea. Direitinho. Sem precisar da cola quente. Ó. Toque a Tec Bond número 2. A gente vem, passa e vai fechando. Vem, passa, fecha. Vem, passa, fecha. Vem, passa, fecha. Tá acabando. Aí, gente. Pra quem já trabalha assim, né? Ficou legal relembrar. E pra quem nunca fez assim, eu acho que é uma boa ideia pra pessoa tá aprendendo, tá? Ó. Porque, pra quem perguntou do soprador, ó. A gente vê essas marquinhas, e a gente não quer essas marquinhas? Ó. Vem com o soprador e, ó. Ele sai, na hora, lisinho. Ok? Ó. Aqui também tem. Vem com o soprador. Lisinho. Viram? Então, essa parte aqui também tá resolvida. Então, isso aqui, gente, é ferramenta. Parece bobeira, mas é. Lixa depois, quem fizer assim, e deixa guardado. Porque sempre que for fazer qualquer bola, 20, 30, 50, 60, 100, faz assim que você não vai ter erro pra fazer suas confusas. Ou nenhuma boneca, tá? Eu vou responder todo mundo. Vamos lá. A Eias falou que é a primeira vez. A Janete falou que tava linda. A Ivone falou. Assistindo pela primeira vez sua live, parabéns, tudo lindo e muito bem explicado. Obrigada. Deus abençoe. A Dayara perguntou o tamanho do braço. Pode ser braço de enrolar de 7 centímetros. Eu usei um pouco maior. Eu usei um de 10 centímetros, tá, gente? Eu usei maior. Eu até mostrei a faca no começo da live. Mas a maioria tá chegando agora, né? Ó, tá vendo? É essa aqui. A faca do tamanho do braço. Aqui dá 12 até a palma, tá? Só que eu cortei. Então, ficou mais ou menos 8 também. Só que ficou bem comprido. Ok? Mas no começo da live eu mostrei as facas, tá? Vamos lá. A Paula perguntou se pode sombrear com giz pastel. Claro que sim. Fica lindo. A Lúcia falou oi. Oi, Lúcia. Seja bem-vinda. Linda demais essa bruxinha. A Cristina falou. Obrigada. Desabençoe. Dayara. Essa tinta é mais difícil sair do EVA? Sim. É mais difícil. Mas sai com o removedor. Patrícia Gomes, bom dia. A Cris falou que não tem soprador. Faz no ferro antes de colar, né? Sim. Com certeza. Minha mão tá tão cheia de cola que eu não tô conseguindo deslizar. Ai, que chato. Vamos ver se eu consigo aqui, gente. Tá até balançando e nada. Olha. Não tô conseguindo deslizar, gente. Aí, foi. Dayara agradeceu. A Veracir falou que tá amando. A Mariane falou. O secador dá esse mesmo efeito na manga? E qual distância devo usar? No secador não sai o mesmo efeito, tá, gente? O soprador, ele tem que ficar um pouco longe. Rosângela Delvinha. Falou parabéns pelo seu trabalho. Sou de Votarantim. Legal, pertinho de mim. Seja bem-vinda. Bom dia, amor. Ednalva, bom dia. A Vã me chamou de Angelina. E se fosse fazer uma caneta bruxinha, o que mudaria? Exemplo, a caneta iria à cabeça, mas o que mudaria? Pra fazer a caneta, gente, é o mesmo estilo que eu fiz naquela professora. Tá? Só entrar na minha página e ver a aula da professora. Rosângela, sou artesã, trabalho com tecido. Que legal. A Vã falou que tinha caído. Rosângela falou que é apaixonada por EVA. A Patrícia falou oi do Equador. A Tatiana falou que pena que só viu agora. Porque você não tá me acompanhando, mulher. Eu tô postando desde quinta. Mas, na verdade, a gente faz todo domingo. Oito e meia da manhã, nove horas, a gente tá aqui. Então, né? Só lembrar de mim. Não esquece de mim, não. Eu sou legal. Ai, a Grace falou que tá caindo toda hora. Não está com sorte. Ah! Mas, daí, só tirar o Wi-Fi e pôr de volta. Eu tive que tirar também. Mas, daí, eu coloquei na internet pra ver se melhorava. A Vã falou que voltou. Legal. Seja bem-vinda. A Grace não consigo assistir. Só sai do Wi-Fi e voltar, tá bom? Edvalda, a Ednalva perguntou se era maquiagem. Não deu pra ouvir aqui. Não, é tinta acrílica fosca. A Márcia falou, essa bruxinha tá muito linda. Assim, não vai assustar as crianças na mesa do doce. Ah, é verdade. É verdade, Márcia. Vamos ver. A Maria Adelaide falou, bom dia. A Ednalva falou que eu vi o que era tinta agora. A Nete disse, pode ser feito com giz pastel? Pode, sim. Qual o tamanho da bola? 75, a bola do corpo. 35, 40, a bola do sapato e 40 da cabeça, do corpo, tá, gente? A Elba falou, show, adorei seus modeladores. Com certeza vou copiar a ideia. É, gente, a gente quer, a gente tem que se virar nos 30. Carmen. Olá, amiga. Que legal. Seja bem-vinda. A Mônica tá falando. Oi, também. Sua chapinha tem um tamanho ótimo. Há uns anos apareceu uma dessa em casa, mas eu nem conhecia os encantos do EVA. Ah, minha chapinha é difícil encontrar, é chique. É das antigas, mas é muito boa. Amei a dica, parabéns. Bom dia, a Trasilda chegou. Cristiane, seja bem-vinda. Vai só compartilhar aí que vai ficar aí no seu sistema. Adorei a dica de cortar a bola, certo? Você usou a parte maior das duas cores. Isso, isso mesmo. Eu usei a parte que tem meio centímetro, ó. Tá vendo? Não dá meio centímetro, gente. É ponto três, mais ou menos, tá? E aí, já deixa um palitinho pra você puxar. Vamos ver. Mariane, muito obrigada pelas dicas. Sou iniciante e estou aprendendo muito. Valeu a pena não ir caminhar na praia com o marido hoje. Ai, eu iria pra praia de boa. Ai, que delícia estar na praia hoje, né? Então, eu estou fazendo essa peça realmente pras iniciantes. Então, eu fico muito feliz que você esteja aqui e esteja aprendendo comigo. Obrigada, viu? Deus abençoe por estar aqui com a gente. Vamos lá. Fabrícia, você indicaria uma cola instantânea que não tenha cheiro forte? Tem alergia dessas colas. Então, a cola instantânea que eu trabalho é a Tecbond. Eu sou parceira da Tecbond, tá bom? Então, assim, eu, depois de tantos anos trabalhando, eu não tenho tanto problema com cola. Porém, eu sou alérgica naturalmente. A minha vida é de alergia. Então, eu uso o Celestamine todos os dias. E dou pros filhos também. Então, o Celestamine me ajuda com a renite, com a sinusite, alérgica e tudo mais. Então, se você já fez algum exame, alguma coisa, e o médico já te receitou algum remédio de alergia, né? Um remédio assim, o Celestamine resolve, tá? E não dá tanto sono quanto o Polarami. Então, se você for trabalhar com cola e dar boa, mesmo cheirando forte, você vai conseguir sem problema nenhum, tá? Só tomando o Celestamine todos os dias. A Kátia falou, amei tudo, tô encantada. Obrigada. Renata, oi, bom dia, estou amando suas dicas. Obrigada, Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui. Tem menor essas facas? Sim. Viviane, a gente faz faca do tamanho que o cliente pedir, é só o cliente desenhar. O que acontece é que tem muita gente que, não vou falar que é preguiçoso, mas acho que não tem outra palavra, infelizmente. É porque, assim, a pessoa não quer saber de fazer o molde pra gente fazer do jeito dela, né? Ela quer fazer do jeito da gente. E, assim, cada um tem um estilo, um jeito. Eu tenho facas de mão a partir de 3 centímetros. E vai indo até 12, até 15. Olha, eu tenho o braço... Deixa eu mostrar pra você. Vamos ver se eu encontro aqui facinho. Vamos lá. Olha só. Eu tenho o braço de todos os tamanhos, Viviane. Ó. Tá vendo essa aqui? Isso aqui é pra aquelas bonecas grandes que eu faço. Bonecas de 50 centímetros e tudo mais. Olha o tamanho. E essas daqui são de ponteirinhas. Olha o tamanhico. Tá vendo? Então, a gente faz de todos os tamanhos. Tudo depende do que o cliente pedir. Se o cliente falar assim, viu, eu quero uma faca de braço de 3,5, 3,8, 4,3. A gente faz, especialmente pra pessoa, né? De acordo com o desenho, com o molde, com tudo. Então, isso vai variar mesmo do que o cliente pede. E, às vezes, o cliente nem quer saber a medida. Pergunta pra ele, qual é a medida que você precisa? Ah, não sei. Aí fica complicado. Mas se você falar pra mim, olha, eu quero menor, mas eu quero tal medida, tal comprimento. Eu quero que enrole, eu quero que não enrole. Então, daí, o que acontece? A gente faz específico, só pra você. Tá bom? Então, vamos lá. Ana Paula perguntou, se não utilizar chapinha, pode ser com ferro? Sim. Ferro de passar ou grill. Eu não uso grill, a minha pessoa, porque eu já tentei e formei uma bolha desse tanto aqui no meu dedão. Então, não uso mais. Tá? Mas é porque falta de experiência mesmo, né? Eu uso chapinha desde que eu comecei a trabalhar, quase. Então, eu gosto muito mais. Qual é mais rápido, chapinha e ferro? A questão do calor é a mesma. A diferença é o custo. Tá? Na sua energia elétrica. A chapinha gasta menos que o ferro elétrico. Vamos lá. Regina. Oi, cheguei. Estamos acabando, Regina. Olha só. Tô aqui respondendo o povo, mas tô acabando. Só falta o rostinho. Seja bem-vinda. Jéssica tá falando, você tira a cola das mãos após as artes? Sim. Água quente, removedor também sai. Que mais que pode tirar? Ó, tô tirando aqui, conversando com vocês, tô puxando cola. Lavar uma louça grande. Tudo ajuda pra tirar a cola do dedo. Vamos lá. Elbia. Não sabia o dia, nem o horário das suas lives. Vou acompanhar você. Que legal. Curte aí, compartilha, comenta direitinho, que você vai entrar sempre. Porque daí o Facebook entende que você gosta da minha página. E quando aparece live, ele te avisa, tá? De outra forma também é me seguir, né? Curtir a minha página. Daí você pode me seguir. E eu sempre tô nas redes sociais avisando, mostrando os moldes que vai ser feito. Pedindo dica também pra quem quiser me ajudar. Com ideia mesmo do que eu vou fazer no domingo próximo, né? Sempre assim. A Regina falou que ela é iniciante. Que legal, tô fazendo aula pra você. Especialmente pra você. Eu não uso o Polaramini, Regina. Porque eu usei muito quando era criança, não resolveu nada e me dava um sono. Agora o Celestamine resolve. A Glória falou, obrigada por ensinar. Obrigada a eu por estar aqui. Sou iniciante e estou amando suas explicações. Aprendendo cada vez mais. Obrigada. A Jéssica tá falando como você tira as colas das mãos. Como eu disse. Movedor, água quente, louça. Ó, a gente se vira. Mas esmalte, por exemplo, não uso. Porque senão, não tem jeito. A Viviane falou, caramba, tem de todos os tamanhos mesmo. Tenho sim. Tenho sim, Viviane. É só você pedir o que você precisa. A gente faz especialmente pra você, tá? A Júlia. Bom dia. Saludos desde Colômbia. Bom dia. Vamos ver. Camila me avisou. Aqui o meu Face me avisou. Se eu quero ser avisada na próxima live. Quero sim. Tá vendo? É só curtir, comentar. Que o Face, ele fica sabendo que você tem interesse. Aí, sempre que tiver, ele avisa você. Fala, viu? Você quer ser avisado? Se você gostar, você fala que sim. Se não, não. Gente, conversei com todo mundo. Eu acho que eu respondi a todas. E agora, nós vamos fazer a cabeça e finalizar nossa peça. Vamos lá? Prontas? Preparadas? Ó, o molde da franja é isso aqui, gente. Eu cortei quatro vezes no pink e depois sombreei. Olha só. O que que eu vou fazer? Eu vou... Colocar a colinha e vou marcar aqui qualquer uma dos lados, já que tá tudo muito bem arrumadinho. Tá vendo? Coloquei. E agora, eu vou colocar do outro lado. Da mesma forma. Vamos lá? Roxana! Seja bem-vinda aí da Costa Rica. Que legal! Obrigada por estar aqui com a gente. Deus abençoe muito. Pronto. Tá vendo? Então, a primeira parte tá feita. E agora, nós vamos pra segunda. Tá? Nós vamos encaixar mais à frente ainda. Ok? Ó. Passa a colinha. Encaixa aqui. Júlia! Da Colômbia! Seja bem-vinda! Obrigada por estar aqui com a gente. Deus abençoe! Acerta, tá gente? Não é pra amassar. É só pra encaixar. Aqui não deu muito certo. A gente aperta aqui e cola. Aí. A Silvia pediu pra avisar na próxima. Então, eu posto na página. Então, a pessoa que me segue, a pessoa consegue ver. Então, se você puder me seguir, você vai ver as coisas que estão lá. E aí, eu aviso. Todo domingo tem, gente. Todo domingo eu tô fazendo o possível. Né? E o impossível pra estar aqui. Então, aí vocês podem me ver de manhã cedo. Entre oito e meia, nove e meia. Já tô aqui. E eu sempre aviso um pouco antes. Jéssica, você pode fazer a sua bruxa do jeito que quiser. Eu tô fazendo essa, sim, porque eu tô seguindo a imagem que eu postei na página. Pra quem me acompanha, vai ver lá. Né? E quem não me acompanha e quiser me acompanhar, entra na minha página, por favor. Que é Angel Mix EVA, tá? Vocês entram aí. Facebook.com.br Barra Angel Mix EVA. Que vocês vão encontrar aí a foto da imagem que eu ia usar. Que era o que eu mostrei pra vocês. Ok? Ó. Aqui é a parte da franjinha do molde. Eu vou dar uma aquecida. Ele vai levantar. Ó. Levantou. Tá pronto. Aí, eu venho aqui, ó. Passo a colinha instantânea. E encaixo. Aqui. Tá? Pronto. Essa parte tá resolvida. E agora, nós vamos fazer a parte do rabinho e do cabelo dela. Gente, eu coloquei o molde assim, pra ficar mais fácil. Mas, é só vir picando, ó. Tá? São piques largos. Também já coloquei no molde aí, pra vocês acompanharem. Ó. São piques largos. Elisabeth chegou atrasada, mas chegou. É isso que é importante. Cor, partilha aí, Elisabeth. Que daí, você pode assistir desde o começo, a hora que acabar a live. Legal, né? Aí, você pode fazer a bruxinha com a gente. Gente, aqui, ó. Tá picado. Aí, aqui, eu posso vir, ó. Passar a colinha. E eu vou dividir isso aqui em três vezes, ó. Tá vendo? Assim. E aí, aqui, ó. Eu encaixo. É só isso, tá? Quem quiser, ainda pode dar uma apertadinha maior também. Se não, só deixar assim. Que é três vezes mesmo, tá? Eu vou dar uma aquecidinha. Posso aquecer com o soprador ou com a chapinha. E aí, eu venho e faço um pique de lado. Assim, básico. Vai ficar assim mesmo, tá, gente? Ó. Uma ponta maior que a outra. Do outro lado, a mesma coisa. Tentar dividir em três vezes, ó. Uma. Duas. Três. Da mesma forma, tá? Se uma ficar mais apertada que a outra, não tem problema. Tá? E aí, vem. Se a gente cortou pra cá, a gente corta pra lá. Assim. Tá? Aí, fica dessa forma aqui. E aí, eu posso encaixar esse marril aqui de lado. Passo a colinha aqui e encaixo aqui, ó. Antes de acabar a franja. Olha só, gente. Ó. Antes de acabar a franja, ela é colocada. Ok? Vamos fazer isso do outro lado, da mesma forma. Quem quiser fazer diferente, pode fazer. Aqui, eu tô seguindo a imagem que eu já tinha postado da bruxinha cor de rosa. Ok? Tá? Posso fazer assim ou não, tá? Tudo depende do gosto do artesão ou o que o cliente pediu. Se o cliente falar assim, viu? Eu quero uma bruxinha, mas eu quero com o cabelo, sei lá, o cabelo xadrez. Aí, você faz do jeito que você quiser. Ok? Ó. De novo. Desse lado. Aquecendo. Ajeita, ó. As duas partes tem que ajeitar. E aí, a gente pode colocar as bolinhas. Quem tiver pompom, gente, pode usar. Tem muitas fitas pompons aí. Eu tenho fita pompom, mas eu não tenho a amarela e a preta. Por isso que eu não fiz. E agora, minha bolinha amarela também meio que sumiu. Será que eu derrubei? Hum? Linda. Então, nós vamos fazer outra. Eu vou pegar a faca, gente, pra fazer outra bolinha amarela, que a minha sumiu. Já volto. Pronto. Ó, gente. Aqui, é mais ou menos 1.3, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Então, já cortei duas bolinhas de uma vez. E agora, sim. Obrigada, Ana Paula. Deus abençoe por me ajudar aí. Gente, a parte amarela é em cima. E a parte preta é embaixo. E aí, fica como se fosse o marrilzinho dela. Ok? Então, vamos aqui também. Preto embaixo. E amarelo em cima. Opa. Aí. Resolvido aqui. Certo? Feito isso, a gente já pode arrumar um jeito de encaixar ela aqui. Pode ser mais baixo também, se quiser. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou pegar um palito. De churrasco. Acho que eu vou pegar um maior mesmo. E vou cortar. Pronto. Perfeito. Gente, um palito de mais ou menos 12 centímetros é o suficiente, tá bom? Você pergunta como é que eu cortei a faca? Eu corto com a máquina de corte e vinco. Viviane, nós vendemos a máquina de corte e vinco e as facas, tá? E é só você entrar no sistema pra conhecer. Aqui. Mais ou menos aqui. Já achei o lugar certo. E aqui eu vou passar a colinha instantânea no pescoço, tá? Também vou colocar a cola quente no palito, na parte de baixo, assim. E vou pressionar, tá, gente? Ó. Aqui eu coloquei meio tortinho, mas aí aqui é irrelevante, tá? Vai depender mesmo do estilo que vocês querem, tá? Vocês podem também colocar uma rio depois, ó. Que nem aqui. Se eu não tô gostando. Ah, onde já se viu? Ficou muito torto. Não quero. O que que eu faço? Eu tiro com cuidado. Se conseguir, né? Tirar com cuidado. Senão, a gente faz um acabamento pra não ficar aparecendo. Ó, tá vendo? Dá pra fazer um acabamento, se quiser. E aí, coloca em outro lugar. Se achar que ficou muito torto. Aí, põe embaixo. E aí, fica certinho. Ó. Pronto. Agora, fica certo. Ah, mas ficou muito feio assim. Então, o que que eu faço pra resolver? Gente, o artesanato em EVA é legal porque você pode adaptar. Tudo você adapta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tirinha. Vou acertar. Mais ou menos o corte, ó. Eu venho aqui e eu arrumo, ó. Tá vendo? E já muda. Então, eu pego aqui. Vou pegar maior. Que vá até a ponta. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tudo que a gente fizer de um lado, sempre arruma do outro lado. Isso aqui é só pra consertar um defeitinho. Tá? Aí. Pronto. Então, a gente vem, ó. Passa a cola. Acerta onde a gente quer pôr. Onde a gente errou. Vê o que precisa. E encaixa. Feio até aqui o meio. Tá? E aí, a gente faz de novo do outro lado. Vocês viram só? Um errinho, a gente conserta na hora. Né? Aí, aqui agora, a mesma coisa. A gente vem. Já que a gente fez de um lado, a gente tem que fazer do outro lado também. E aí, ó. Chega aqui. Fechou. Vai aparecer essa parte? Claro que não. Por quê? Porque tem um chapéu. Olha só. É claro que você pode fazer da cor que você quiser, Ana. Eu só tô fazendo essa porque eu anunciei que ia fazer essa. Mas, obrigada, Viviane. Ficou muito linda mesmo, né? Eu acho. Então, aqui, se ficar muito exagerado, vocês podem tá cortando. Ó, tá vendo? E arrumando. Mas, o básico é isso aqui, tá? O que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente vai fazer o chapéu. O chapéu, gente, é isso aqui. E isso aqui. É esse que é o chapéu, tá? Vamos ver se mais alguém falou comigo. Essas facas estão na sua página? Sim, tem na minha página também. Mas, você pode entrar na minha loja. Minha loja, Gisele, fica... Tá escrito assim, ó. É www.elosete.com.br Barra Angel Mix EVA. Ou, você pode só escrever facas de corte e vinco Angel Mix. Se você escrever qualquer coisa, Angel Mix. Por exemplo, pequeno príncipe, Angel Mix. Bruxo, Angel Mix. Máquina de corte, Angel Mix. Vai aparecer eu. Tudo que você colocar, Angel Mix, é eu que você vai encontrar. Tá bom? Gente, o molde, como eu falei, já tá aí na página, tá? Ó. Então, o que eu vou fazer com esse cone? Eu vou dobrar um pouquinho pra achar a ponta e o que fazer com ela. Tá? Ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Feito isso, já tá mais ou menos ajeitado. Porque o EVA é muito flexível. Certo? Então, a gente passa a colinha. Na pontinha. E encaixa. EVA, gente, sempre de boa qualidade, bem grossinho, macio. Por quê? Porque daí a gente tem um volume legal. Né? Se for muito fino, nem cola, cola direito. Tá? Ó. Vem aí. Fechou. Tá? Ó. Ó. A parte mais difícil é sempre o cone. E assim, tá. Não gosto de vender pelo Mercado Livre, não. Mas eu vendo se me pedirem, tá? Pergunta. Por que você não gosta de vender pelo Mercado Livre? Porque o Mercado Livre, ele obriga a gente a entregar com 24 horas. E as facas de corte são sob encomenda. Entendeu? Ultimamente, agora tá tendo o sistema lá que pode pôr um prazo de produção. Mas antigamente, não. Então, a gente fica como que a gente entrega atrasado. Por isso que eu não gosto. Se você entrar lá na minha página do Mercado Livre, você vai encontrar mais de 150 produtos. Isso é pouco, porque na minha loja do Elo 7 tem mais de 1.300 produtos. Porém, o Mercado Livre é muito chato e fica me enchendo o saco pra eu entregar um negócio que eu já combinei com o cliente, que é 30 dias úteis, 20 dias úteis, 10 dias úteis. Então, eu não gosto realmente do Mercado Livre. Tá? Porém, se a pessoa quiser comprar pelo Mercado Livre, é só me avisar que eu faço um link específico pra ela. Ok? Gente, tá feito. É assim que vai ficar? Claro que não. Por quê? Porque primeiro a gente vai pôr a tira de acabamento e depois nós vamos aquecer. Ok? Então, vamos lá. A tira de acabamento é amarela. Nós vamos usar estilete e régua de novo. Vamos lá. Angélica. Bagunceira. Vamos lá. Tirinha básica. Os moldes da bruxinha é só você entrar na minha página se você me acompanha. Se você não me acompanha, você vai ter que curtir a página aí pra poder ver tudo que tá no sistema. Inclusive os moldes, tá bom? Se você quiser, você só clicar aí em um geomix EVA, em lembranças, que vai aparecer. E aí é só entrar e ver todas as coisas que a gente trabalha, como que trabalha, os cursos que a gente vende. Ok? Passando aqui a tirinha em volta. Essa tirinha, gente, é um centímetro, tá? Agora, o comprimento vai depender mesmo do tamanho do cone que você fez. Tá? Até porque a maioria não entrou aí pra tirar o molde. Então, se estão fazendo comigo, estão fazendo a olho, né? Estão aqui. Tá vendo? Colocou, tá bonitinho. Eu cortei uma fivelinha, cor de rosa. Aqui. E agora, eu posso encaixar aqui. O legal é encaixar depois, né? Encaixar depois que sombriou. Mas, já vou pôr já e fica livre. Tá? Aqui. Assim, na emenda. Só pra dizer. Pronto. Tá? Tá colado. Tá tudo certo. E agora, eu posso aquecer. Eu posso aquecer na prancha. Ó, assim. Mas, dá muito trabalho. Então, eu prefiro, realmente, o soprador. Olha. Dá pra ver que ele tá esquentando, ó. E ele vai mudando totalmente, ó, a posição dele. Olha que legal, gente. Sozinho, ele já mexe. E aí, você arruma conforme o que você quer. Tá vendo? Aqui, agora, ó. Aquece. Acerta. E dobra. Olha que bacana. Pronto. Feito isso, eu posso passar uma colinha básica. E encaixar. Olha só. Acabou. Seu problema. Vamos sombrear essa parte aqui do chapéu, tá? Vamos ver se já secou a cola. Se não, eu vou estragar meu pincel. E eu não quero estragar meu pincel. Então, eu vou passar o laranja novamente. Vamos lá. Aí, passando o laranja. E agora, eu vou sombrear toda essa partinha. Tá? Pode fazer forte, não tem problema, que depois a gente tira o excesso. Ok? Podia ter feito isso antes, né? Mas vamos lá. Então, se ficar forte, passa o dedinho aí que sai. Ok? Pronto. Belezinha. Assim que vai ficar, tá? Vamos de novo pra tinta branca, pra sombrear, pra sombrear não. Pra dar um pouco de luz, né? Pro chapéu. Chapéuzinho de bruxa tem que ficar bem iluminado. Como se ele fosse o chamariz aqui, né? Ó. Dentro também, no meio desse laranja. Olha só. Vamos lá, gente. Eu sei que a gente tá há um tempão já aqui. Mas tá acabando. Espero que vocês estejam gostando aí de tudo que a gente tá fazendo. É com muito amor e carinho, tá? E todo domingo tem. Então, por favor, quem gostar, dá um toque aí que a gente sabe que vocês estão gostando, né? E querem mais. A partir dessa próxima semana, a gente já vai começar com coisas de Natal, tá bom? Tirando um pouco do excesso da tinta aqui, quando exagera. Tem que ficar bonito, né? Ficar muito exagerado, lindo. Feito isso, a gente já pode vir colocando o chapéu na bruxa. E aqui, vocês podem pôr do jeito que quiserem. Pra lá, pra cá, de frente, pro lado. Aí, é a vontade de vocês, tá? Cada uma põe do jeito que gostar mais. Eu quero pôr bem aqui atrás. Assim. Tá? Posso aquecer mais um pouquinho. Ou posso só mesmo colocar um pouquinho de cola aqui e fixar. Ok? Agora, tá ficando longe, né? Então, gente. Feito isso, é a hora da gente pintar o rostinho dela. Pra gente finalizar. Pra gente pintar o rostinho dela, a gente vai usar pinta-bolinhas, tá? Eu uso pinta-bolinhas da Condor, tá bom? Quem não tem pinta-bolinhas, também não vai ficar nervoso. Ah, não tenho. Tá? Uso o pincel. A bundinha do pincel. Aqui vai dar tudo certo. A bundinha do pincel, gente, pode ser qualquer um, tá? Desde que seja mais gordinha. Ó, tá vendo? Que eu uso também. Tá? Então, pinta-bolinhas, ele vem assim, ó. Tem duas medidas, tá? Tem um, dois, três, quatro. E depois tem cinco, seis, sete, oito. Eu vou usar o sete ou o oito, porque eu quero um olhinho grande, tá bom? Mas, daí, essa segunda aqui. Deixa eu achar. Cinco, oito, sete. Acho que o sete aqui mesmo. Pega, ó. Molha aqui e acha o lugar. Ó. É só isso, tá? O que mais que a gente vai fazer? Só a boquinha. Pra boquinha, pode ser o rosa fúcsia. Ou pode ser um vermelhinho também. Aí vai do gosto de vocês, tá bom? Aqui, deixa eu chacoalhar. Esqueci de chacoalhar essa tinta. Aí, aqui, ó. Ai, começou a aparecer coraçãozinho. Que legal. Pronto. Agora, eu tenho a tinta. Ó, pincelzinho. Eu vou tirar um pouco do excesso aqui, ó. Molhar o pincel. Senão, eu não consigo deslizar ele, ó. Tá vendo? Aí, vem... E faço a boquinha. Gente, a boquinha vocês fazem de lado, fazem de frente. Fazem do jeito que você quiser, tá? Eu tô seguindo, como eu falei, a imagem que eu ia testando já. Que eu já tinha postado antes. Então, basicamente, a aula é isso aqui. Tá? Deixa eu arrumar aqui algumas coisas que eu deixei mais clarinhas. Que não era. Ó. Aqui, eu quero que fique mais escurinha. Tá? Então, a boneca, a bruxa, tá pronta. Agora, nós podemos fazer a... A vassoura dela, tá? A vassoura dela, gente, ó. Como é que eu fiz a vassoura? Tá vendo? A vassourinha, eu fiz assim. Olha que fofura. Como que eu faço isso? Eu corto tirinhas, ó. Tá vendo? Ó, tirinhas. Deixa eu pegar aqui a medida pra vocês. Que eu não coloquei a medida da tirinha. Nem lembrei de colocar no molde. A tirinha. Então, ela vai medir 7 cm, gente. Tá? Aqui, tá dando 9. Mas, coloquem com 10, tá? Que vai ser melhor. Ok? Então, aqui. Essa tirinha. Assim. Pra parte do... Como é que fala? Da vassoura. Eu vou usar isso aqui de palito. Vamos ver a medida que dá? Pra gente cortar. 13 cm, gente. Então, vocês vão pegar 13 cm do palito. E vão quebrar, cortar, fazerem o que vocês acharem legal, tá? Vocês vão pegar uma tira de EVA pele. Ou EVA marrom. Ou o que vocês tiverem aí disponível, facinho. Porque depois a gente pode pintar também, né? Ó. Pode usar o estilete, se quiser, tá? Eu vou usar a tesoura mesmo, aqui nessa hora. Gente, desculpa. Eu vou espirrar. Que horror. Será que eu consigo ficar sem espirrar? Ai, espero que sim. Vamos lá. Ó. Passando aqui. Acho que passou. Ó. Passei o pedacinho de EVA da tirinha. Ó. E vou esticando. Bem apertadinho. Olha, gente. De vez em quando, passa uma colinha. Só pra dizer. Porque se não, você solta, ele sai tudo, né? Então, ó. Vem enrolando com cuidado. Passa a cola novamente. E vem vindo. Tá? Chegando aqui, vocês podem parar. E aqui, vocês vão passar... O amarelinho claro, né? No... No... Na vassoura. Ó. Assim. Só isso, gente. Pode ser uma vassoura maior, uma vassoura menor, mais gordinha, menos gordinha. Mas é basicamente isso. Aí, vocês vêm e esquenta. Esquentou. Vai enrolando, ó. Pode ver que eu tô enrolando. Pode ficar assim que fica bonito. Ou pode vir e apertar e segurar. Que foi isso que eu fiz. Ok? Feito isso, a gente pode sombrear, tá? A gente vai sombrear antes de pôr o lacinho, ok? Com o que que eu vou sombrear, gente? Eu vou sombrear com marrom a parte pele. Essa tinta aqui já tá dando, já. Deixa eu pegar aqui um retalho. Por isso que eu não gosto de jogar retalhos, ó. Porque eu pego eles e posso usar de... Como é que chama? Paleta. Ó. Daí, aqui eu venho, gente, ó. Basicamente, eu tô passando e depois esfregando. Ó. Tá vendo? Que daí já virou o cabo da vassoura. Na parte amarela, eu posso usar também o marrom. Mas eu quero usar o laranja. Por que que eu quero usar o laranja? Pra ficar mais parecido, né? E como eu já tinha o laranja aqui, eu só vou molhar um pouco o meu pincel. Que assim que eu molhar, ele já vai começar a querer sair, ó. Tá vendo? E aí, eu posso usar pra fazer o sombreamento. Mesma coisa, eu vou passar. E daí, eu vou passar a mão, o dedo. E ele já vai espalhando. Tenha sempre a parte da água perto de vocês. Porque, ó. Tem só ir molhando. Basicamente. E aí, ó. Tá vendo que legal? Feito isso, a gente já descarta isso. Porque a gente não vai precisar mais. Agora, nós vamos poder fazer um lacinho. Aqui, gente, eu vou colocar uma tirinha rosa. Tá? Pra dar a volta. Começando da emenda. Sempre começa da emenda, gente, ó. Sempre começa da emenda. E aí, encaixa. E cola aqui. Tá? Feito isso, eu posso vir com um lacinho. Que eu posso fazer. A mão mesma. Aqui, eu vou fazer um lacinho curto. Tá? Tá vendo aqui? Vamos ver a medida. Porque isso aqui é básico, tá, gente? Você pode fazer aí a mão no olho. Vamos lá, ó. Cinco centímetros. Por dois. Vamos ver. Por um ponto oito. Acho que vai ficar mais legal. Tá? Ó. Tirar mais um pouco. Aí. Vem, ó. Era só um retângulo, ó. Tá vendo? Era só um retângulo. E aqui, ó. Eu puxo pra cá. E puxo pra cá. Fiz essa... Esse grauzinho aqui. E agora, eu venho e pressiono. Ah, mas tá muito gordo esse... Essa tirinha do meio. Vamos fazer mais fino. Ó. Vem aqui e pressiona. Olha que bonitinho que ficou o lacinho. E aí, agora, não solta. Fecha aí. Tira o excesso. Vamos colocar... Duas tirinhas. Uma pra cada lado. Vou pôr uma tirinha pra cá. Vou pôr uma tirinha... Pra lá. E aí, eu ponho o lacinho aqui. Pronto. Pôs o lacinho. Posso sombrear também, tá, gente? Só esperar a cola secar. Tá? Continuo com o soprador. Continuo com o soprador. Porque o soprador também vai ajudar na cor. Ele vai dar uma clareada, né? Uma... Deixar mais brilhante. O EVA e o RDJ tem isso. De a gente esquentar e ele ficar super brilhante. Quem quiser, pode passar uma colinha em alguns pontos da... E ela tá pronta, gente. E aí, agora, a gente encaixa a vassoura como a gente quiser. Pode ser assim. Pode ser aqui debaixo da perna. Olha lá. A vassourinha debaixo da perna. Pode ser ela segurando aqui no meio. Tá vendo? Daí não tem problema, tá? Eu vou virar a câmera agora pra mostrar pra vocês e responder todo mundo o que falta. E finalizar, tá bom? Então, vamos mudar a câmera. Vamos lá. Vamos mudar a câmera pra mim. Ficando mais perto aqui. Tirar o suporte. Chegou, Matheus? Matheus veio no final agora. Ainda tá molhada. A gente vai secar. Quem quiser, pode pôr um blush. Oi, gente! Fala oi. Tudo bem? Penteou o cabelo, moleque? Já quer mostrar os bichinhos que ele ganhou lá. Então, gente, a nossa bruxinha está finalizada. Eu quero agradecer de coração. Fala pra eles. Gostaram? Aprender? Perguntar. Gostaram? Aprenderam. Se não gostaram, avisa que a gente faz outro. Então, pronto. Deixa a mamãe responder, então. Obrigada, meu amor. Beijo. Você queria mostrar os bichinhos? Mostra. Gente, ó. Vai mostrar os bichinhos, tá? Esse é o Dumbo. Quem que é o outro? O Simba. É muito fofo, né, gente? É muito fofo. Eu amei. Eu queria também o Poir, mas só que não deu dinheiro. Tem que ter dinheiro pra comprar, né? Tem que ter dinheiro pra ganhar, né? Porque foi compra do Copi. Tá bom. Beijo. Vamos lá. Então, aqui, gente. Aí, vocês põem a base do jeito que vocês quiserem. A vassourinha do jeito que vocês acharem melhor. Ok? Então, eu vou responder as dúvidas de todo mundo. Vou colocar pra carregar antes que desligue na minha cara. Opa. E aí, vamos ver. Ana Paula falou que não vai fazer agora, vai fazer depois, porque não gosta de rosa. A Viviane falou que gosta. A Viviane falou que achou linda. Eu agradeço. Qual o diâmetro do chapéu? É o mesmo da saia na parte rosa. 13 centímetros, tá? A Viviane falou que depois vai na loja. Legal. Vai sim. Tá? Entra lá na minha página. É... Duelo 7 é mais completa. Mas, se você quiser pelo Mercado Livre, é só me dizer o que você precisa que eu faço o link pra você lá, tá? A Sandra Robel gostou. A Ana Paula postou... Ai, obrigada, Ana Paula. Postou o link. Beleza. Deus abençoe. Assim, eu vendo biscuit e algumas coisas eu compro também pelo Mercado Livre. É, então. Pra comprar pelo Mercado Livre, é fantástico. Eles são ótimos. Eles fazem a gente entregar muito rápido. Então, a gente recebe rápido. Porém, pra vender, é uma tristeza. Sem contar que é muito desconto, né? Mas, tamo aí. Se precisar comprar por lá, a gente vende lá também. Tá. Roxana perguntou dos moldes. Os moldes estão aí na página. É só você entrar no molde e pedir. A Viviane falou que não gosta muito pelo Elo. Eu não sei com quem você comprou, mas se você quiser, eu posso te ajudar, né? Pela minha loja não tem muito problema. É, eu acho, né? Nunca tive problema. Eu tenho mais de 1.300 produtos lá. E eu gosto muito do Elo. Ela é a minha loja principal. Eu vendo 95% das minhas coisas por lá. Tá bom? A Ivete falou que ficou lindo o trabalho. Eu agradeço. A Viviane falou que já curtiu a página. Que legal. Que bom que você curtiu. Que gostou. Eu fico muito feliz. A Vânia disse bom dia. Que fofura. A Viviane falou que vai ter que imprimir na Lan House porque não tem impressora. Ah, não é o jeito, então. Se você tiver um celular dos novos e a impressora nova, não precisa nem de computador. Dá pra imprimir por lá. Pelo celular. Mas se a Lan House é melhor pra você, né? Se não tem impressora, beleza. Vamos ver. Alguém sabe como chama? É, eu não entendo, gente. Deixa eu ver se tem como traduzir isso. Vamos ver. Não, não tem como traduzir. Então, eu não vou saber falar. É, Viviane só coloca no ferro que ela dobra, não é? Isso, isso mesmo. Roxana, que linda. Muitas graças. Viviane falou que é um soprador térmico. Ah, tá. Tava perguntando como que chama o... Sim, beleza. Obrigada por me ajudarem aí porque eu não entendo. Vamos lá. Bom dia. A Mari Feijó. Secador, pelo que parece, não. É um soprador. Secador é diferente. O secador é mais suave, né? Ele não chega na temperatura de um soprador. O soprador térmico, ele é usado na construção civil, por exemplo, pelos instaladores encanadores e tal, pra esquentar o cano de PVC, por exemplo. Então, ele é muito forte, machuca. Então, tem que cuidar, tá bom? O meu soprador é da Esquil. Ó, eu tenho ele há cinco anos. Nunca me deu problema. Uma vez ele quis dar uma falhada, mas o marido arrumou. Mas, né? A gente fica esperta. Vamos lá. Ana Paula pôs no meu Instagram. Obrigada, Ana Paula. Me ajudou bastante. Viviane falou que tá amando. A Mônica disse que ficou linda. Eu agradeço. Lucinéia Menezes mandou uma cara com sorrisinho. A Mari Feijó falou que tá linda. Carmen lindinha. Muito linda. Amor. A Rina falou, até aí eu acerto fazer. Quero ver o rosto. Ah, então tô longe, hein? O rosto foi facinho, porque ela é uma fofucha básica. Eu fiz pra pessoas que estão aprendendo realmente, né? Que estão no começo. Então, o que foi feito? Foi feito uma fofucha com rostinho de 75 mesmo. E só dois olhinhos de bolinha e uma boquinha. Foi muito simples. Muito legal. Pra ninguém errar mesmo, né? Isso aqui é pra iniciante, mas é legal pra fazer também, pra... Né? Uma alegria na gente, né? De fazer ela. Camila falou que amou esse medidor de bolinhas. Medidor de bolinhas? A faca de bolinhas, será? Vendo, sim. As facas de corte, eu vendo, sim. Adriana falou, linda bruxinha, simpática. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Roxana falou que fofa. Mário Feijão, obrigada pelo convite. Viviane, muito linda. Michele. Bom dia, Michele. Seja bem-vinda. Que legal que você está aqui. Obrigada. Deus abençoe. A Cristiane falou que ficou show. Hoje não pude estar desde o início, mas amei. Não tem problema, Cris. Basta você compartilhar aí, que você pode ver no final da live. Viviane perguntou qual tamanho ficou e por quanto eu vendo. É pra ter ficado com uns 25 centímetros. Eu vou ver. Peraí. Gente, tá me atacando alergia de novo. Já tem que tomar o remédio. Vamos lá. Medida. Ficou com 28 centímetros, tá, gente? Ela com o chapéuzinho ficou com 28. Sem o chapéuzinho, 25. Ok? Vou vender ela por 25, tá? A pronta entrega, estando aqui e tal. Né? Mas, é... A vista. Se for na loja, eu tenho que pôr 12% por causa da comissão do site. Ok? Vamos lá. Ela tá uma bruxinha do bem com essa carinha mega. É, ela tá com uma cara de bruxinha do amor. Tá muito fofa, né, Laininha? Eliana falou, linda. A Rina falou, amo suas aulas. Pois você explica com muito carinho. Obrigada. Isso mesmo. Eu faço com todo o amor do mundo. Espero que vocês gostem. Bom dia, doméstico. Linda bruxinha. Parabéns pelo seu trabalho. Excelente. Obrigada. Deus abençoe. A Viviane falou que tá muito bem explicadinho. A Dilma agradeceu, falou que tá lindo. A Paula França falou que tá lindo, que chegou agora. Puxa, que pena. Já acabamos. Mas, compartilha aí que você vai ver depois. E, se quiser seguir a nossa página, curtir, comentar, eu sempre tô aqui às ordens. A Jósca falou da Nicarágua. Seja bem-vinda. Paula França, nossa, gente, tem tanta gente nova aqui. Obrigada pelo compartilhamento. Assim, mais pessoas podem estar conhecendo o nosso trabalho. Obrigada, viu? Deus abençoe. A Kátia falou que tá muito linda. Dayara falou que tá linda também. Amou. A Cristina falou que tá bom. Amou também. A Paula França Rocha falou que amou. Dayara falou que tá linda. Mariane, muito obrigada por essa super aula. Obrigada a eu por estarem aqui com a gente. Deus abençoe. A Ivonete amou. Fabrícia falou que tá lindo. Ah, que lindo, Matheus. Nossa, o que demora, né, gente? Desculpa. É que é muita gente pra eu responder. E se eu não tivesse feito logo, a gente ia ficar muito tempo. Nem sei que hora que é. 11h46. Sei lá que horas que a gente ia sair daqui. Bom dia. Tá lindo. A Dilma falou. Ai, eu amo meu filhote e ele é muito fofo. Eu não sei porque que ele demorou. Normalmente ele vem antes. Mas acho que ele tinha visto eu filmando. Só mostrando as mãozinhas nervosas. Então ele veio agora que eu vim pra frente. Mas é, a gente tem que fazer live junto. Eu tenho que ver alguma coisa que dê pra fazer com criança. Porque ele gosta bastante. É que instantânea, né, cola quente é perigoso, né? Soprador é tudo perigoso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas obrigada. Como é que fala? Quando fala bem do nosso filho, né? Adoça a nossa boca. É mais ou menos isso o ditado. E é verdade. A Paula falou. Por ser iniciante no EVA, consigo fazer tranquilamente. Sim, sim. Eu fiz exatamente pensando nas iniciantes. Tanto que eu não modelei, não esculpi rosto, nada. Eu fiz só pra iniciante, tá? E eu agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente. Mesmo iniciantes ou não. Pelo carinho. Pela paciência por estarem aqui tanto tempo, né? Que nem tinham tomado café ainda e já vão almoçar. Pelo menos é que domingo sempre sai um almoço mais tarde, né? Essa brujinha rosa eu amei. Ai, obrigada. Cris, eu amei. A Cátia Escanhoela disse que obrigada por ensinar essa lindeza. Amei. A Luciana falou que show de simpatia e arte. Obrigada. Deus abençoe. Agora, a Carmen Herrera falou. Muitas graças por compartilhar. Muito hermoso trabalho. Saludos. Olha, eu vou aprender, gente. Eu vou aprender a falar em espanhol, castelhano. Eu vou entender. Ana Paula falou que é amor bruxinha. Mas é fofa mesmo. Tem de vários modelos na internet nessa mesma linha menos, né? Aí, eu encontrei essa, mas tem várias. Tem as laranjas, tem as azuis. É muito lindo. É que essa eu achei que tava mais na minha vibe naquele momento que eu escolhi. Aí, hoje, foi só cor de rosa. Cristina Guiara, amei tudo. Eva Gomes falou que tá linda. Curti e vou fazer essa lindeza. Aí, eu agradeço de coração. Depois, eu vou passar pro YouTube pra vocês estarem vendo. Eu tô atrasada ainda com a aula anterior, porque eu não tive tempo de editar ela pra passar pro YouTube, né? Porque a gente teve que fazer em duas partes. Mas, tamo aí. Devagar, eu consigo. A Ciene falou. Bom dia. Eu adorei. Amo. Em Aracaju. Eita. Seja bem-vinda. Mesmo acabando. Amei. Pena que não peguei você fazer a bruxinha. É, então. Olha só a bruxinha. A vassourinha dela. Eu ainda não pus na base, gente. Base não tem segredo pra vocês, né? Então, eu não pus na base ainda. Que eu tenho que escolher uma base fofa. De repente, alguma coisa com caveira. Né? Uma caveira cor de rosa. Não sei. Vou pensar aqui ainda. Alguma forma. A outra, eu pus no EVA Plus de verde. Ó. Daí, essa aqui eu pus na base verde. Podem ver que a vassoura dela tá bem mais gordinha que essa. Né? Mas, o resultado é fofo. Mesma coisa. Tá bom? E vai ficar muito fofo pra decorar, gente. Né? Agora, vocês podem ter uma bruxinha fofa na casa de vocês. Vamos ver quem mais. Elisete gostaria de ver a aula. Só compartilhar aí. É... Porque daí, o que acontece? Você vai tá compartilhando, vai ficar aí na sua página. E aí, você pode ver depois. Agora, se você quiser curtir a minha página, né? Comentar aí, o que acontece? O sistema do Facebook vai saber que vocês gostam, que você gostou do meu trabalho, que você quer ver. Então, sempre que tiver, ele vai pedir pra você. Falar, viu? É... Tá passando a live da Angélica. Você quer ver? É mais ou menos isso. Vai passar a Angélica, tá? Não vai passar a Angélica. O Cinei falou, amei, eu quero fazer. A Adriana falou que tá linda demais. A Sônia falou, bruxinha linda, super fofa. Beijos de Portugal. Gisele Castro falou que tá linda. A Paula, no meu caso, eu vou conseguir fazer. Que é iniciante, bruxa simpática. Nossa, eu perdi. Eu tô lá longe, ó. Viviane Cavalcante. Se fosse no biscuit, essa peça eu vendo por 120 reais. Você vê que diferença? Pois é. No biscuit, é muito mais caro. Mas é porque o tempo que leva, né? O tempo que leva pra secar e tudo mais. Agora, no EVA é muito mais barato, né? Eu vendo de 25 a 40, como eu falei. Mas tudo depende. Se vai ser no cartão, se vai ser na loja. Tem tudo isso. É. A Cris falou, eu fiz junto com você e amei. Ah, que legal. Manda pra mim a foto depois. Eu vou adorar ver. Amei. O que você tá fazendo aí. É, Roxana. Ó, eu virei aqui sem querer, ó. Pra pegar minha bagunça. Volta lá. Roxana falou que ficou linda. A Lucineia agradeceu. A Paula agradeceu. A Lisete falou bom dia. E tchau. Marta também mandou um coraçãozinho lindo. Seu menino, obrigada. Obrigada por ensinar. Foi a Gisele Castro que falou. Ah, pra medir o olho com a tinta. É o Pinta Bolinhas que chama. Pinta Bolinhas, ó. Você vai encontrar em qualquer loja boa de papelaria. Você vai encontrar. Ó. Vem nessas duas medidas. Tem kits dois juntos e tem kits separados, tá? Viviane do Rio de Janeiro. Paula, que coisa mais linda. Luciana também do Rio de Janeiro. Por favor, qual a marca de EVA que você utiliza? Eu uso RDJ Brinquedos, tá, gente? Eu... Acho que eu grudei aqui. Eu grudei pra tirar a foto dela. Mas, ó. Tá vendo, ó? Ah, mas tá no contrário. Mas é RDJ Brinquedos. É o mesmo aqui do meu... Do meu avental. Mas eu coloquei na lista de materiais a marca e coloquei também nos moldes, tá? Vamos ver. A Paula falou que já compartilhou. A Lizete tá falando que ela é de pôr de seguro. Que legal. Que lugar mais gostoso do mundo. Praia. Delícia. Lizete, eu sou a Angel Mix EVA em lembranças, mas meu nome é Angélica Silveira. Seja muito bem-vinda à minha página pela primeira vez, então. É, Patrícia Margot, obrigada por compartilhar. Beijos. Verdade. Biscoito gasta muito pra fazer. Ah, não é só gastar muito. Porque o EVA também, dependendo do material que a gente gasta. Ele é mais barato, mas ele tem algumas coisas mais caras. Tem o folha de EVA aí que custa 10 reais. 12 reais, dependendo dos... Tem alguns especiais e tal. E aí, se eu pegar uma folha, eu vou fazer uma peça só. Por mais que eu não gaste o resto, né? Então, tem coisa que não tem como a gente cobrar mais ou menos. Mas a diferença maior do biscuit é essa. Porque ela fica um tempo ali parada, secando. E ela pode estragar nesse período. Enquanto o EVA, não. O EVA você colou, acabou. A questão é fazer bem feito. Fazer uma pintura bem feita. Fazer um detalhe, né? Deixar ele decorado o suficiente. Porque não adianta você fazer um EVA meia boca lá e largar. Porque o que a gente vê mais é isso. Vê EVA de qualquer jeito. Não vê peças bonitas, modeladas, esculpidas. A gente vê qualquer coisa. E, pra qualquer coisa, você cobra 15, 20 reais. Agora, se você cobra uma peça melhor... Nas minhas peças todas, na loja de bonecos, é na faixa dos 40. Entendeu? Se você pedir pra mim hoje uma Mulher Maravilha. Se você pedir pra mim um herói. Aí, vai ser uns 35, porque a gente faz um montão. Montão. Mesmo. De 20 e 30. Raramente é um ou dois. Agora, as bonecas básicas, né? Tipo, Alice no País das Maravilhas. Sei lá, Ladybug. Essas peças, assim, que são, tipo, num kit, é uma por vez. É 40 reais cada um. E, mesmo assim, é barato. Porque se fosse no biscuit, nessa medida, ia ser um 100 conto mesmo. A Paula perguntou qual é o meu Instagram. O Instagram... A Ana Paula colocou aí pra cima, tá, Paula? Mas é Angélica Underline Silveira D. É Silveira D no final, tá? Da Milho, da Milho. Amo bruxinhas. Uma mais linda que a outra, é verdade. Eu também amo. Obrigada pela aula, amei. Tanta coisa linda que a gente se pede, né? É, sim. Linda, linda, mas não assisti do início. É uma pena, Vânia, mas não tem problema. Você só compartilhar aí que você vai conseguir assistir desde o começo, tá bom? É, o que você usa para o sapatinho? Eu usei bola de isopor de 35 e de 40. Mas eu coloquei na lista de materiais, tá? Depois que acabar aí, vocês podem entrar, pegar a lista de materiais, pegar os moldes, tá? E acompanhar aí. Ou pode assistir novamente, tá? Só compartilhar que você consegue assistir novamente. Tá, Viviane agradeceu. Agora eu vou fazer almoço. Vamos fazer almoço, tá na hora. A criançada tá com fome. Provavelmente Matheus desceu porque tá querendo comida. Senão eu não vim. Juliana, eu sou de Blumenau e amo trabalhar com EVA. Estou louca para prender a bochinha. Compartilha que você vai ver e assistir tudo de novo. Aí entra na minha página. Né? Se você curtir é legal que sempre vai aparecer coisas novas para você, Luznet. Mas daí você pode estar entrando aí e sempre tá aparecendo, né? Que eu postei alguma coisa nova. Obrigada por estarem aqui. Deus abençoe. A massa de biscuit é R$12,00, mas o biscuit não estraga. Não é só deixar lá secando. Não estraga não. Dura muito. Não, não estraga. Não é isso. Eu falo tipo assim. Você fez a peça, tá ali. Seca um pouquinho. Aí alguém encostou, ela amassou. Aí lascou. Aí tem que fazer de novo. Mas não, eu sei. O biscuit é muito durável, resistente. Né? Mais pesado até. Excelente. Vamos ver. A Lúcia falou. Parabéns, obrigada. Então, eu acho que eu respondi todo mundo. Só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Muito obrigada de coração. Essa semana a gente chegou a 10 mil inscritos no canal. No canal do YouTube tem 6 mil e pouco. Acho que 6.400, 6.500, mais ou menos. Mas na página aqui na Angel Mix, já estamos passando de 10 mil. Acho que 10.150 na hora que eu comecei. E eu agradeço demais, viu, gente? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo tempo que vocês tiveram aqui comigo. Obrigada mesmo. Fiquem com Deus. E até a próxima. A minha intenção é começar com o Natal semana que vem já. Então, pra quem ficou aí, ó, os 38, as 38 pessoas que estão aí comigo. Domingo que vem, das 8h30 às 9h, aproximadamente, nesse período, eu entro ao vivo. E a gente vai começar fazendo as partes de Natal, tá? E eu e eu vou começar com uma guirlanda bem fofa. E aí, a gente vai fazendo durante todos os domingos, a gente vai fazendo. Vai ter guirlanda, vai ter caneta decorada mesmo, né? Do Papai Noel. Vai ter decoração de mesa, como porta-guardanapos. Vai ter potes decorados. O que mais que vai ter de Natal? Vai ter Mamãe Noel. Vai ter bastante coisa, tá? E isso a gente vai fazer todos os domingos, ok? Então, encontro marcado, pra quem tá aqui ainda. Entre 8h30 e 9h, eu tô chegando. Eu aviso sempre com meia hora de antecedência. E durante a semana, é claro, né? Na quinta ou sexta-feira, eu já tô publicando aí, mais ou menos, o que é que eu vou fazer. Tá bom? Então, partir de domingo que vem, Natal. E vai até metade, né, do Natal. Acho que não. Acho que vai até dia 20, dia 15 de dezembro. Ainda vai Natal. Porque depois a gente tem que pensar em... Volta às aulas, né? Daí é outra coisa. E eu também vou entrar de férias. Mas, então, é isso. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. Então, não esquecem de me seguir aí, gente. Sempre tem novidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.